salve família estamos aqui no podcast cometa podcast primeira entrevista tá eu e o fabio junto com o pedrinho nosso primeiro convidado aí e aí fabio o que você acha disso cara primeiramente antes de falar do convidado que é uma informação pode falar a informação fora já todo mundo já deve estar curioso para ver é por feliz é cara que a gente vai começar o nosso projeto a gente já tava só para um tempo aí para começar uma história já a gente tá aqui no nos estúdios do flow né uma parceria com o flow podcast cometa podcast começando agora e eu tô na expectativa aí cara vai ter muito entrevistado da hora vai ter muita gente participando e a gente vai bater uns papo bem né com gente que a gente gosta na real né essa semana de estreia a gente trouxe só pessoas da hora né com gente a gente consegue tirar uma história assim boa né isso que eu acho que é o mais importante para a gente a gente vai estar dando valor para a questão da história que a pessoa consegue contar né em si bom é hoje a gente tá com pedrinho quer se apresentar pedrinho para quem não não lhe conhece eu acho que estou aqui dá uma entrevista o começo amigo cometa né que é o fabio ali né fabio e como que vamos conversar um pouco conversar um pouco será um prazer da entrevista é cara eu queria puxar essa entrevista sem essa conversa de início perguntando um pouco do antes né porque tu ficou famoso por conta dos crimes que cometeu todo mundo hoje conhece você a nível nacional por conta disso tanto é que qualquer pessoa do brasil conhece seu nome por conta disso né e até pessoas fora do país mas antes disso como é que era a tua vida onde é que tu morava quando era criança como é que era convivência por lá eu fui nascido estado de minas gerais né e fui criado no interior de montinho das cruz certo e com meus pais era pessoa família humilde sempre casinha de sapé né casinha de sapé né chão de terra trabalhando na roça né e minha família foi simplesmente nunca foi de classe alta nada só nossa pura humildade sempre foi sempre foi uma pessoa mais mais humilde né foi crescido foi crescido com a minha família na roça né pois eu cresci com 14 15 anos aí já fui para o crime né tive que cometer crime né obrigado né foi obrigado né você eu era molecão né trabalhava com meu avô primeiro crime que eu fiz o que joguei um primo meu não primo é aquele primo afastado de longe né ele me deu um soco nos olhos por causa de um cavalo que eu tinha pegado o cavalo dele para dar um rolê né e ele falei vou matar você ele ainda me deu uns pontapé ainda né deu uns pontos a pé foi quando eu peguei ele nada que eu trabalhava no navio com meu avô também né e a cana antigamente era grossa e ficava para passar eu tô pensando que uma pessoa passa que nem a cana mas não passa no mundo no moinho lá para morrer mas eu pensava isso né só passou o braço né aí a máquina tá louco começando que tinha aí os capatais meu avô desligar a máquina lá né e foi o primeiro crime meu de geral foi isso aí e nessa hora que você faz isso te dá algum negócio assim caraca olha o que eu fiz passei de um limite que eu não tinha passado ainda quando tu tirou a vida de alguém pela primeira vez não te deu esse estalo não que nem esse meu primo minha mãe eu empurrei ele pensando que ele ia passar o corpo corpo dele só passou o braço e vou piquei ele no facão aí foi passando só não passou a cabeça caiu escorrodando mas esse é o maquinário né maquinário é isso aqui ó maquinário onde passa a cana é máquina mas foi esse aí que te deu um gatilho de falar de cometer mais ou não não foi tranquilo antigamente com arma facão faca a gente era normal a gente usar na roça né meio do mato caçar eu sou da roça também que eu às vezes eu conto a história do meu pai meu pai a vez tomou mais de dez faca usada também todo retalhado e conta isso para as pessoas da cidade elas não acredita acha que é mentira aquela época e aí tudo aí normal andar com espingarda nas costas nas costas do furado mas isso aqui já foi troca troca já foi troca mas foi na cadeia essa troca ou não milhão nove caramba já foi troca pode ver meu corpo é tudo furado mas faca foi feito para furar né tá trocando você vai tomar também não vai só dar mas a troca foi o que os casos e chegou e os caras implicou teve alguma briga é normal antigamente era zona sul zona lésio-oeste quadrilha contra quadrilha aqueles negócio tudo pagou de cadeira naquela não é que nem agora na rua 10 que eles falavam que se resolveu a rua 10 e pavilhão 8 como é que funcionava a rua 10 lá a rua 10 é por exemplo eu tenho uma treta com você os parceiros já conversou tudo não tem jeito não tem então vai para a rua 10 vai trocar se entrar um do seu lado vai entrar o meu lado também o gladiador mesmo é porque se você for da zona sul eu sou da zona leste tô trocando contigo se ele entra vai entrar um do meu lado também é assim é tem que ser homem com homem só os dois trocar quem me matou e aí e falando de quantos anos atrás isso aí olha vai muito novo 20 anos 30 não não faz muito não foi demolido agora pouco tempo 2004 acho né não temos muito tempo não e tu pegou ali até o final do carangiru qual foi a época que passa pelo carangiru tu lembra os anos mas qual o ano você lembra 76 para 77 entendeu 70 e o começo de 77 eu fui para penitenciário do estado onde eu peguei a minha matrícula e lá pontuaram eu por lá botou a hora meu era 23 46 e a matrícula sistema penitenciário é 31 063 e já é matrícula vai pontuar mas a primeira cadeia você tirou menor de idade ou só depois da maior empresa menor nunca não foi utilizado só lá para o meu avô lá porque eu tinha matado o meu primo jogado na máquina mas não fiquei preso meu avô assistiu a responsabilidade não quiser fazer nada contigo nessa época não não como fizer o que não digo assim a segurança né que nem a polícia de lá nada politicamente era tudo já acostumado dessas coisas em roça né é morte mãe era normal normal mas tava a parte da parte da sua família não não ficou porque era aquele primeiro afastado bem afastado mas não teve vingança tipo de alguém da família dele vim falar vou vingar morte dele não sei também é normal né não meu avô era ruim também meu avô era ruim também meu avô eu protegia meu avô me amava de verdade meu avô é ruim vixe sua ruim outra você acha que de alguma forma a convivência com ele é moldou assim para você ficar mais violento meu avô simplesmente ele me ensinou muita coisa caçar a pescar jogar uma rede no rio na no rio né eu sou francisco né é me ensinou muita coisa para mim meu avô muita 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 coisa muita coisa que eu sei eu aprendi com ele é matar um gado né não é como hoje hoje mata na eletricidade antigamente não chega na paulada cortava o tempo na paulada no sangrador né e aí você nessa época você começa a trabalhar então entrar para o mundo do crime em algum momento você busca uma um emprego assim uma profissão uma coisa ou você eu sempre trabalhei com família né com meu trabalho com meu pai trabalhar com meu avô na roça mesmo na roça né é arroz é feijão é um monte de coisa verdura entendeu e a matadouro com meu avô café já apanhou café já pediu já vixe balaizão na cintura o negócio entrando no dedo que agora pequeno eu pegar café e já comia também docinho docinho vermelhinho agora pegar o seco que vendi o litro seco nesse depois que passava a safra você quem se pegava e vendia o litro meu avô brigava roubando eu vou pegar meu café para vender fraco comprar gude e a gente tá falando de crime assim mas você já cometeu crime de roubar ou não 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 só morte só morre só roubar não vai tá para você falar não tipo igual ele falou quando você entrou para o mundo do crime para as pessoas é saber que você não entrou para o mundo do crime para roubar furtar não né mas então nessa época aí existiu algum contato por exemplo de algum lado assim digamos um grupo sabe uma facção alguma coisa assim querendo te amar você recebeu convite para coisa do tipo que você parece que sempre foi um cara bem sozinho né tipo assim você não ficou se envolvendo com os outros criminosos não sempre foi sozinho sempre foi Deus e mas recebeu convite várias vezes ele tem a conta como já fiz parte né fiz parte o companheiro que tá vivo hoje já 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 é o outro comando né tá de São Paulo mas esse que a sua sobrar que a serpente negra tenta ela aqui sempre só eu e mais um que tinha ele é falecido que é o banheiro né tinha serpente negra mas não foi para frente essa serpente negra ela é pré-comando da capital aqui né ela foi já ela foi disse mais para trás os que os companheiros guerreiros que surgiu que sobrar foi tudo por o partido que é o BCC né o que sobrar mas aí o começo foi essa serpente começo de comentar o comando era os anos 80 né serpente negra ficou muito falado mas tinha muito muita gente ou só tinha você mesmo polícia matou é um foi não sei para onde mas qual que era o intuito dessa quadrilha era assalto era porque vocês se formaram qual que era o intuito dela é quase igual ao BCC banco pegava banco e por causa de erro é só roubo alto escalão né nada de coitadinho errou morreu entendi então era e tinha ali uma regra então digamos assim tinha uma série de regras a serem cumpridas tem sair fora e aí quando quando surge então o comando acaba esse grupo mais ou menos acabou o grupo da serpente é faz anos que acabou a polícia não deixou para frente e acabou também sei lá eu fiquei internado na casa custódia né é dezenove ano ano de psiquiatria fora do sistema a ficou dezenove ano na psiquiatria eu que inaugurei o anexo lá em Tabaté entendi aí eu que inaugurei você passou mais tempo na cadeia ou na rua na cadeia cadeia e 42 anos chegou 30 de uma vez ou eu peguei 30 lado peguei 30 anos tá e eu requeri e antigamente não era esse negócio que vocês têm aí computador né é jogar dia é de área oficial se queimar a gente cortava quando se você ganhou você vai ver sair no jornal né então eu ganhei a lei dos 30 mas eu tive que quebrar né tem esse cara tentou me matar eu tive que matar os caras entendeu aí me condenaram eu na lei dos 40 inventaram a lei tua causa ou essa já tinha já tinha a lei dos 40 existe existe eu achei que era o máximo era 30 o máximo é 30 mas se você tirou 30 anos venceu tá aí faltam os dias já fica ali se você fazer mais um processo um processo pega de novo te condena a ser a lei dos 40 com com recurso mas aí não volta então tipo digamos que nem tu pegou os três ali né digamos aí você seria condenado para pegar alto então para pegar alto né normalmente mas como tu já tinha cumprido 30 o máximo seria 40 é isso é me condenar na lei dos 40 né aí eu tirei 42 e fui embora entendi fui embora tá com quantos anos hoje eu vou fazer 67 caramba 30 de outubro e tu teve uma época que tu ficou livre e depois acabou sendo detido não sei se tu foi preso que era lá na minha cidade Camboriú que eu lembro que falar que foi porque tu deu um tiro para alta alguma coisa assim como é que foi essa história ali em Camboriú tava no sítio lá e eu quando foi posto de liberdade foi lá de Franca da Rocha os caras fizeram o que me deixaram para ser um processo de uma rebelião para trás tá né eu aguentei os guarda que os baratões ficaram na broca né e a juíza mandou embora tá eu fui até do da da coluna lá de Franco da Rocha no no esqueci o nome da coluna né e fui embora aí eu fui lá para Camboriú no sítio não sei como a polícia me encontrou ali e eu não sabia que eu tinha um processo para trás me condenaram a reveria quatro anos o que que a reveria é tentativa de furto e não não é não condena você sem você tá presente a reveria você não tá pra você nem sabe do não sei nem se pegou entendeu os cara condena você lá no fórum lá condenou você já fica pedindo e você não tá assim e hoje por exemplo se você fizer qualquer crime é reinicia do zero daí né a contagem vai para a cadeia mas tem algum algum agravante digamos porque tu já ficou um tempo na cadeia né não então mas que nem nos Estados Unidos é normalmente quando alguém comete um crime a pessoa comete de novo esse crime ela pega uma pena ainda maior entendeu que é residente é e aqui no Brasil contigo a mesma coisa aconteceria se você entrou em cano a primeira vez é a primária aí você sai voltou de novo seja residente e quando você foi pego em cano você já tinha tirado a vida de várias pessoas foi um por um e foi cumprindo eu fui preso fiquei direto mas já tinha tirado a vida de várias ou a maioria foi e foi cumprindo na cadeia mesmo é tudo briga na arte facção de a gente era obrigado né se não antigamente não é que nem agora agora hoje nós temos rapaz é hoje separa né hoje põe ladrão ali é pedófilo aqui estupar estuprado ali hoje não mistura né antigamente botava todo mundo num balai só não hoje é tem a cadeia deles né Ah você fala do dos partidos tem a cadeia não tem a cadeia deles pedófilo né por exemplo cara que estrupa assim cara que mata uma criança é tudo separado na cadeia deles o que que você acha disso não deveria misturar vinha acho que cai no meio lá não sobrava nada quando chegava esses caras né é o lugar deles é esse né mas comprador pedófilo esses caras eles vão para o seguro né mas existe no nosso meio não existe seguro mas como que você pode ficar lá no seguro se eu não aguento a cadeia vai te buscar mas como que funcionava e querem com rebelião com rebelião você já viveu muita rebelião já viveu um bocado os 42 anos tem que ter vivido tem alguma que você lembra assim que você pode contar a história eu já participei de várias eu não é bom falar isso aí que a gente compromete nada assim o pedrinho muita coisa que é rebelião que você sabe a justiça não sabe entendi o motivo né é porque fica quatro cinco dias semana cadeia na mão acontece muita coisa que a justiça não sabe a gente deve ter gente solta né ele vai falar nome dos caras já tá pagou e eu te falar em chegou um estuprador quem avisava para vocês ó esse cara aqui estuprador próprio polícia ou agora é normal porque ele já vê no jornal todo mundo não fala antigamente antigamente papo guarda papo guarda aí chegou um estuprador aí a gente ia ver igual primeiro sim o guarda acendendo a vez não gosta eu tiro desde lá fora né então pode acendendo mas geralmente sempre a verdade o pedrinho eu vi um caso recentemente eu acho que foi um rapaz foi até no a deriva que é um que é um outro programa assim sabe e ele foi acusado de estupro e foi jogar na cadeia e ele depois conseguiu mostrar que não era estuprador e ele acabou se ferram lá dentro justamente por isso entendeu que daí estupraram ele agrediram ele muito eu vi até que o rosto ele se chegou a descolar a pele de tanto que o cara apanhou num caso desse como é que você pensa por exemplo porque a justiça falha e algumas vezes né ela vai ser falha e aí o cara entra lá com uma condenação já já é o suficiente para ir matar mesmo e exterminar como eu já disse no começo a gente o guarda falava chegou um estuprador aí você viu o caso família seja contada na visita falei não a gente vai estudar da minha época era assim tá não é de imediato vai estudar ver se o cara estuprador porque a gente nunca pode confiar na polícia a polícia acende a ver não gosta de você já vi que vários casos assim entendeu que nem no tamborão viajar muito tamborão de vencer de são paulo a vencer lá 11 horas de viagem eu ia com preso a vez eu guardo a minha escota lá e pedi tem fulano aí que é estuprador falei mesmo tá indo com você aí no carro aí eu ia ver se era mesmo que a gente conversa com a pessoa cê sabe que não entendeu aí você conversar mas se fosse aí você já matava ali eu não matei vários não acediu picado é um por vez né mas e você acha que de alguma forma não é a polícia tava te usando algumas vezes para poder matar quem não queria não podia fazer isso eu digo assim de colocar você sabendo que você vai ficar um tempo cara preso ali dentro lugar com estuprador falar ó tá o estuprador aí você sabe entendeu nessa hora ali você achou que de alguma forma você tava mesmo que você mesmo sendo útil digamos assim para esses caras não não porque não deixava é rua como eu falei para você desse tipo de errado a gente irá fora do caminho de qualquer forma independente da polícia é na matava mesmo não deixaram estuprador malandrão tinha muito malandrão mas esses malandrão e gosta de aproveitar dos coitados coitados entendeu então uma bolsa de visita estupar moleque novo tem esse negócio né matava tudo isso daí foi antes das cadeias se organizarem mais né ali quando começou a surgir umas umas organizações era completamente diferente é mais selvagem não tinha cdp né só tinha casa de detenção e as cadeia antiga hoje tem cdp tem que ter atenção provisória tem isso e um monte de cadeia porque antes era mais misturado então era mais desde o menor esse era antigamente era o que é um cadastro um cadastro hoje tem 10 15 para um é para um preço hoje tem 10 15 cada céu antigamente antigamente coletivo era só comarca era o que comarca era o d que era o impódio que fica de montão porque ali é para sumário entendeu que você vem lá de vencer lá tá fica ali tá agora hoje a mais cadeia aí passou lá de sardinha e tu acha que isso aumenta a casa de detenção a violência era sete mil presos o penitenciário do estado e quando era um cadastro era o que dois mil três mil março quatro mil hoje tem 15 mil uma penitenciária aumentando né o número de presos chegou a tirar cadeia com os chefão assim da do partido daqui marcola com esses caras já já tirar junto sem ficar no pato na sol tudo né só tudo com o companheiro tá sofrendo junto sofrendo junto marco polícia tinha é armava muito para tu na cadeia polícia lá ou não como assim da arma que igual você falou que chegava os caras que não era estuprador a polícia falava esse é estuprador porque eles tinha raiva não dava arma não pra tu eles não fazia nada não faz isso não ele só fala que eles não gostam de estuprador também né não eu falo tipo da da polícia mentir vou falar o pedrinho fez tal coisa para os caras aí tentar te matar tentar armar alguma emboscada a já armar uma emboscada para mim já a própria polícia vai sempre ter a conta teve alguém que você nesse meio aí que você matou que você julgava que era certo naquela época e depois você mudou de ideia bateu o cara enganado quer dizer não se matou o cara aí você falou assim naquela época achava que era certo e depois você falou putz eu acho que esse motivo foi besta algum só que eu tinha que matar mas algum só que nem ou eu vi uma história que eu acho que você desmentiu eu queria ver agora para desmentir mesmo é só matar um cara que tá roncando na cela não é isso aí não é verdade saiu o delegado e o escrivão um bafo de pinga na minha cara falou por que você matou o cara porque eu não acaba muito mas não foi isso porque eu tava com visita íntima né e eu tinha vindo de do anexo taubaté para sumariar e no caminho não fumo lá em parecida peguei mais um preso lá preso vem junto comigo como cheguei no dia de sexta-feira no outro dia era sábado pois ele junto comigo na na cela até chegar segunda-feira ele ia na terça não na segunda ele ia para fora e eu ia na terça né e nessa foi uma amiga me visitar que eu guardo me conhecendo tem problema não só sabe que não ninguém é louco aí pois a minha visita na cela e ele ficava atraído quieto assim olhando vai ser matou ensina faca também vou ter na faca peguei a faca do do faxina trouxe para mim do pavilhão né que hospital fora da da penitenciária é dentro da penitenciária mas fica na frente né trouxe ele nem viu pegar a faca peguei pelo guichê aí matei sentado ele nem viu nem viu eu vi eu tava entrando mas me deu trabalho do trabalho que eu já tinha furado já tinha cutucado o coração o bobo dele que é o coração né e e o ser furando o coração enquanto tiver uma gota de sangue ele tá de pé é opa entendeu a não ser que pegue na bexiga aí cai vai se pegar no bobo ele não cai não quando tiver uma gota de sangue não cai já teve um combate assim que você pensou que ia morrer que falou esse eu vou perder para esse cara aqui de faca se brigando com cara falou isso esse aqui tá dando muito trabalho já teve um assim já tem a gente dá sorte né eu tive muita sorte de sorte não deus me ajudou bastante já tá de matar eu perdi até a cor como é perdi até a conta várias vezes o cara que eu já matei tem amigo a vez tem primo tem parente entendeu tem vingança né já vieram de monte assim tipo três quatro para cima de tudo três quatro já vieram de punhada três quatro é pouco mas tudo com faca também tudo de faca até bom na faca né porque papo fim um monte na faca aí e levar todos rapaz é que os caras geralmente não manja quando vem atacar você se vir sozinho é problema entendeu que é cara homem cara guerreiro mas se vem passou de um é tudo medroso confiando no outro ah entendi aí um ficar a cabeça do um outro já vai sair correndo as outras tem que correr atrás é aqui para a gente é um pouco diferente ouvir isso entendeu mas é verdade se você fala para o pai pedi nós dois tá mais antigamente tinha não é mesmo cara poxa por quê né então nós tá mais vamos trocar se a detenção ele vai para a rua 10 a vez troca ali na galeria mesmo né se apertenciaram já troca lá no pátio né e mas não corre né não para correr não se você correr de um combate antigamente no outro dia você não era mesmo mas você não era mais não é mais criminoso não a história do meu pai meu pai tava com minha irmã no bar vinha um cara e mexia meu pai para de mexer com a irmã dele minha tia né cara mexer de novo mexer de novo meu pai pegou ele e jogou o cara voltou com facão aí todo mundo corre e te busso corre te busso ele falou não vou correr ele saiu para fora do bar ficou tentando tirar uma estaca que a roça leva está claro no chão o cara dando um bate lá piada nele ele tentando tirar estaca aqui ó não conseguiu tomou várias foi para o terífico seis meses voltou aí pegou o cara também foi igual um boneco pisava mas não correu também não pode correr antigamente hoje agora é hoje é mas os caracol e vai lápis que entendeu é que o povo de roça tem muito aquela praia de lampião antigamente né dos cara do cangaço que não sangue no zói não tava tinha medo da da profilha você não tinha não era né nascida ainda não não é vergonha de lampião não a gente vê a história tipo antigamente os caras não tinha tava nem empanada né hoje em dia eu era fã eu era fã dele você gostava do lampião a gente seguia nós já seguia ele já chegou a ele porque ele era cara já chegou a conhecer ele não com ele já morreu muito antigo eu já li muito livro dele já assisti muito filme dele eu sabia da história dele ele ele só respeitava uma pessoa no no sertão dele só para de cícero e o padre cícero falou se eu morrer você também morre o que aconteceu entendeu o padre cícero morreu aí passou uns dias e lampião também polícia que pegou ele né é o outro cara cabuloso também cortou a cabeça dele pôs na lata de queroseno levou para a cidade mas foi polícia ou não polícia polícia pegou ele a maria bonita né pegou pegou ele o cara que não aguentou ele mandou o cara fazer compra e levar para ele no lá no meio do mato onde ele tava acampado e a polícia seguiu esse incrível que pareça esse cara tinha meu nome você acredita pedro pedro também o cara que fez isso o cara o cara que entregou o lampião e o seu bando só pedro pode ver a história dele e aí o curisco tinha ido por uma quebrada buscar munições tá que separou do bando ele tinha morreu também só morreu a maria bonita e o lampião e um e o bando e o bando dele mas uns oito eu acho que eles fizeram tipo só as cabeças nenhuma do lado da outra senhora eles faziam igual circo né passeando mostrando a cabeça deles né para o povo acreditar né que ele matou o lampião duvido ninguém acreditava não você não tinha medo disso acontecer contigo em algum momento como assim os cara tentar te matar e te mostrar como prêmio alguma coisa assim não posso correr uma hora para chegar entendeu é porque você tem digo assim mesmo que você saiu não se abandonou essa vida você procurou uma mudança que a gente vai até falar mais disso daqui a pouco mas você acha que não existe ninguém hoje que queira o mal para você não tirando as pessoas que só conhecem a sua vida digo assim uma pessoa que realmente tem uma motivação para odiar o pedrinho matador entendeu você tem essa consciência é já encontrou alguém depois que saiu da cadeia que você tá na paz já chegou a alguém vim te procurar se falar então tá atrás de você pedrinho e você tenta fazer o que a paz igual agora mas de boa o bagulho é louco ainda tem um bagulho que a gente compromete se falar tem mais um bagulho é louco entendi e atentou várias vezes teve uma o sítio mesmo aí quando eu fui presença de catarina invadir lá para matar invadir lá mais um só um só um que não quer caminhonete e arma arma aí você faz arma de o bar a pilastra de tiro a pilastra da varanda do meu patrão meu Deus é derrubar a pilastra impressionante como é que não desceram do carro não desceram do carro e se tu não tivesse ido para essa vida já para eu pensar em qual profissão você queria ter queria trabalhar com alguma coisa ah eu vou falar para o senhor não pensei para entrar no crime tá quanto me liguei já tava né passar aí agora não tinha jeito mas se fosse agora eu ia ser alguém costurei uma família tem meu lar minha casa que eu não tenho mó luta da nada né perdi minha vida tudo no sistema penitenciário tá 42 anos não é 42 meses entendeu quando era cadeia era sufoco mesmo antigamente era cela forte era calabroso é guarda batendo com corrente um cano de ferro hoje ninguém apanha mais hoje guarda no comando tirou tudo dos canos de ferro dos direitos humanos tirou tudo quer dizer meu guarda não é um cano de ferro assim mas tem preso um cano de ferro que nem animal entendeu corrente que ela que segura o cabo de cadeado entendeu matou outros presos morreu na mão de guarda quantos não é militar não militar é na muralha de guarda dentro que é funcionário carcereiro funcionário o que você acha dessa mudança que teve que o que o partido fez muito boa muito boa tiraram os canos de ferro porque ele não pode um funcionário público ele tem que fazer o que reeducar o preso para conversar com o preso eles não fazia isso deixava o cara com raiva ainda chamar matava no cano de ferro nem todos nem todos mas uma parte dele sim mas já tinha guarda de querer te peitar sozinho tinha uns assim que tinha colar e falar eu vou pegar o pedrinho sozinho ou não não eu vou apanhar mesmo bote também até quando podia fazer o pedrinho porque não dá mais que ele sou muito né não uma faz chegava de um só falar não não virem vem não eles vêm é de um punhado de doze é o choque cara para descer até o choque entendeu vizinho aí obrigava sou que é com a mão e sou puta pé chinelado até acertar uma canada na minha nuca cair já ia para você lá fora você fala muito do do amor que você tinha pelo seu avô ele por você ele o que ele falava para você sobre essa vida meu avô é me falava você pode fazer tudo na vida meu filho só que eu não quero que você pega nada de ninguém só isso vamos fazer tudo na vida não quero que você pega e seja óbvio você vai lá na rua você vai apanhar de mim aqui dentro de novo mas aí o pedrinho é você acha que existe algum algum pertence mais valioso do que a vida por exemplo é a vida é eu amo minha vida sim se você vai lá que vai me matar eu vou dar um jeito de tirar você do meu caminho porque eu não quero morrer mas teve algum então isso que eu quero dizer em nenhum desses momentos partiu de você a que você sempre foi sempre foi isso para sobreviver para se proteger e assim maioria maioria assim entendeu porque antigamente e é caguetagem era pouco era censurado você ser um cagueto não delatou hoje tá normal sempre o cara caguetando para caramba eu na cabeça erguida para oi gramática também não então você quer dizer mesmo eu resolvi seu problema o caso que aguentava aguentar a lei era morte era amor para a dor era não era muita responsabilidade uma pessoa que aguentava vir morrer de qualquer jeito aonde ele ele morri que vai de bonde né onde ele ele morri nem seu cara aquele cagueto os outros mesmo já dava conta ninguém gostar de cagueto puxar a capivada nem o próprio guarda o guarda-seita você que aguentando ele não gosta ele me entrega o bicho tá cagueto usa ele para caramba pode jogar no meio das cobras é bicho burro do caramba em antigamente não existia isso tem uma história em específico que eu já ouvi sobre você que foi sobre a sua prima que envolve sua prima que você teria feito uma vingança você pode contar essa história porque é melhor o maluco aí um elemento aí é engravidou a minha prima entendeu é hoje ela já tá velhinha já e queimou o chão deixou ela pançuda e queimou o chão lá para o Rio de Janeiro né e eu ali com a família dele trocando a família dele né uma da família dele falou foi lá para o Rio de Janeiro eu falei tem certeza tem peguei endereço fui na volta dele no Rio de Janeiro Avenida Parque Dom Pedro ainda onde ele tava no Rio de Janeiro tem uma quebrada que chama Parque Dom Pedro na Avenida Francisco São Francisco aí peguei ele dentro de um sítio na rede deitado né teve nem conversa nada ele me deu bala de mim na 44 antigamente mas mas você foi na missão só de pegar ele para vingar sua prima é para muito questão de orgulho também né porque a gente quando vai tirar ou vai ganhar com inimigos e não pode com dois pensamentos será que eu vou sim vou não vai não nem vai mais aquela no Japão vai tirar né nem vai não vai mais porque vai que você vai acabar sendo morto tem que uma finalidade vou matar só isso é aquilo se você ameaçar alguém você tem que até o final não ameaça aí eu vou apontar uma arma aqui para tu e não vou atirar você não pode nem pensar será que eu vou matar aquele maluco já tá um tipo com medo será que eu vou não vai não não vai porque você não vai ser feito porque na época era muito tipo o cara engravidou a mulher e abandonar ficava até feio para a família da própria mulher antigamente né hoje em dia a família é normal você ver os cara abandonando antigamente era ficava falar da mal família inteira são uma traição é muita responsabilidade e chegar hoje é normal hoje é normal uma traição Oi e aí acontecer de por exemplo chegar e falar assim ah que é igual você falou né chegar o cara não tinha às vezes nem que aguentado vocês mas tinha que aguentar de alguém lá na escola morria também morria também antigamente tinha muita responsabilidade tem que nem meu caso eu o meu pai meu pai matou mamãe porque que fosse falar para ele que minha mãe tinha traído ele mentira minha irmã minha mãe era da cristã do Brasil 12 anos na época tira sendero entendeu mentira meu pai vai destruir minha família toda matou minha mãe só não matou meus irmãos eu tava preso só não matou meus irmãos porque meu irmão pessoal correndo para fora os vizinhos recolher mas ele ia matar todo mundo aí depois que você saiu você foi atrás dele não não para matar na cadeia na cadeia foi na cadeia foi para matar na cadeia não foi na rua tava preso já eu fiquei 42 anos preso aí vocês nem chegaram a conversar lá dentro já chegou no pavilhão nova visto mariar aí já chegou vim isso mar que eu tinha muitos crimes na comarca de mogim das cruz eu tinha muitos crimes entendeu e você tem que vir a captura traz você para sumar você fica na cadeia e meu pai já tava preso aí eu arrumei um bem bolado lá cheguei até a cela do meu pai você foi atrás dele na cadeia ele tava preso mas chegou a trocar a palavra nenhuma ou nada só você não teve você não tinha uma relação boa com ele já né de rua nunca pegar com a minha mãe se baratou e ele tinha medo de mim né de eu tirar a vida dele né ele esperou ir para a cadeia ah entendi deu para matar minha mãe e matou e então tu nenhum momento mesmo assim sentiu qualquer tipo de matar meu pai não sentiu um ruim assim de falar vou matar meu pai isso que demais eu falei no cachorro da minha mãe que eu fui no nicotero ver o juiz é autorizou e o nicotero ficava da frente da cadeia hoje aí eu fui entendeu com o gemado aí eu jurei vingança no cachorro da minha mãe aquela história do coração né mas eu não eu só mas que que eu cortei o bico do coração mas que eu falei no cachorro vou comer o coração dele foi o que eu fiz que eu fiz foi vingança mas não que eu angoli eu mas que eu joguei em cima do corpo do meu pai dentro da céu mexeu mas antes de tu cometer o primeiro crime na tua quando tu era criança teu pai já era criminoso já já matava ou não meu pai nunca matou ninguém o primeiro foi a família mesmo para tomar tudo ninguém aí ele era trabalhador meu pai era trabalhador tratar meus irmãos era tudo casa dele e tudo dele entendeu e não sei porque aconteceu isso e o cara que mentiu que não até sei até sei porque meu pai ia a família do meu pai não gostava da minha mãe tá pra mim a gente não gostar e era época de natal meu pai recebe abono das crianças pagamento abono meu pai foi lá a água funda na casa família dele lá acender da minha sobre a minha mãe tudo entendeu e e aí ele voltou foi contra ele matou a minha mãe ia matando meus irmãos também meus irmãos saíram correndo entendeu tomaram tudo dinheiro abono das crianças pagamento a bicicleta dele levaram tudo dele mas tudo dele tudo a família dele mas porque ele queria matar a família toda porque tipo foi a mentira falou que a mãe também quando a gente tá conversando antigamente a as pessoas falam nossa minha mulher tá me traindo tá era mulher é um choque é um bagulho muito revoltante para a pessoa entendeu a pessoa vem na mente o que é se vingar é matar entendeu hoje é a mulher é normal lá antigamente não eu vivi um pouco disso com meu pai é o cara trabalhador tá trabalhando para que sua esposa tá traindo nossa aquela é uma coisa dele é o fim do mundo para ele e naquela época as mulheres era mais ficava em casa né cuidava da casa o marido sai para trabalhar o dia inteiro antigamente era até censurado o cara homem mesmo não deixava a mulher trabalhar só dentro de casa é roupa é comida é casa não deixar já era lei que ele ali mulher não trabalha hoje eu tenho as mulheres mulheres tudo trabalha e os maridos estão vagabundando é tudo contrário mas cês chegaram ele não chegou a ele descobriu que era mentira depois eu nem sei e nem quem contou a mentira também cês sabe eu nem procurei saber nada na hora que eu tava preso né já tava preso né o meu jeito era que era pegar ele um dia e demorou muito tempo eu vou uns três quatro anos três quatro anos ah então levou um tempo ainda é que eu vi sumar e ainda ele tava na rua né fugido ele tava na roupa que eu não peguei ele assim logo de destapo né depois ele foi preso ou se entregou com a família dele né ele puxou 12 anos por causa do tempo que eu quero quase 12 anos já na época viu então duro ou então para você depois que ele cometeu demorou demorou acho mais de quatro anos demorou me pegar o teu avô esse teu avô ele era pai da o familiar da minha mãe é família da minha mãe eles não tentaram se vingar e quando eu matei meu pai não antes se vingar do seu pai antes de você matou mas ninguém achava ele sumiu mas tentaram minha avó minha avó mesmo era o meu avó era ruim Sebastiano minha avó era assassino ela matou um estupador lá em minas e arfeno é mesmo ou minha avó Sebastiano bicho mas aí é autodefesa né ela correu o cabo de inchado correu atrás do cara e matou o cara eu não lembro ela conta né família minha conta né lá na arfeno lá em minas gerais o cara tentou correu atrás da minha mãe no 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 Figueirão no mato e a minha avó correu atrás dele enfiou que os bagaço aí não ficou nem duas horas na delegacia na enxada o cabo de enxada tem um negócio com o ferrão assim você bater não não só com o cabo só com o pau só o pau é que antigamente as madeiras também pesava era as madeiras era completamente diferente diferente então a gente já entendeu que o matar também ali dentro do contexto que tu vivia era quase que normal também né era normal na real naquela época na roça era normal normal agora na cidade não mas não nesse volume na cidade antigamente você matava passou de dois era o fim do mundo todo mundo ficava um ano dois e meio três e meio só falando naquele caso quando você mata dez vinte amanhã já esquecido eu esqueci antigamente era o fim do mundo na roça ficaria ficaria para o bar com as enxada que eles caçam que engarda por isso que puseram esse nome de impedir matar a justiça e colocou eu queria antigamente era era um calamidade nossa lá o cara matou três cara lá o cara matou dois cara eu fiz o mundo todo mundo entendeu tudo tinha medo aqueles negócios tudo hoje é normal e hoje ficou mais banalizar a morte né naturalizar mas é que hoje as pessoas têm muito mais acesso e chega muita morreu um agora outro ali outra e as pessoas até já normalizou na mente dela não impacta mais né impacta mais igual antigamente a questão da roça o que os cara ia para o bar bebia brigava todo mundo com espingarda nas costas da confusão faca faca facão faca bolhava no jornal que tinha nas costas aqui ia para o bar qualquer discussão com essa casa peixeira matava o outro um dia eu vou trazer minha mãe que meu pai ele saia da roça ia para a cidade com meus tios para arrumar briga meu pai é de minas também meu pai os caras usavam que esse garro chão de que é de cartucho tinha de bala né quebra aqui duas balas primeiro crime meu na arma foi um gaúcho dessa 22 pequenininhos aquela que faz assim sabe que o meu pai já fez uma vez meu pai o meu tio era ruim também deu um soco no meio da cara dele assim de abrir né ele ficou com raiva pegar uma gaúcha dessa de um tiro no meu tio mas não matou não mas é para ver que o bicho é é o dia e ela é do interior de minas também então é povo da roça de mineiro agora hoje o estado de minas gerais mudou muito hoje tem muito estrupador tem brasil todo né sequestres de criança na contra da minha época em minas gerais isso não eu vou ficar mas tava tu jogar no rio são francisco cheio de piranha eu sou um franço já viu lá o rio lá né morreu eu quando eu vi ajo pra lá direto acho que eu passo que eu vejo um rio lá com o busão passando que minha mina de lá onde passa o ponte do lado de lá de lá é baía espírito santo da de cá é minas atravessou pontilhó aquele rio lá é o são francisco piranha é que esse rio ele vem lá da baía eu acho ele é grandão né é ele mesmo é a piranha arara desse tamanho assim ó de frente parece uma catraca você vai passar com os boi piranha tem que sacrificar um jogar lá para baixo para correr é o boi de piranha né aí eles a piranha vai tudo lá é pra de minuto ele devora aquele boi que foi o poço aí você passa com tudo eu nunca vi piranha não é normal no brasil ter piranha assim no mato grosso do sul né água doce tem lá no mato grosso tá cheio de piranha cheio de piranha lá é cheio de cara fugitivo fica escondido para o mato chega a gente lá eles matam e joga lá dentro do poço que ela é muito poço muito poço buraco 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 e tá cheio de cara inacabando escondido no mato tá fugitivo da polícia então quanto enche a maré enche de água quando chove a vez o rio enche a gente dá que tampa tudo aqueles buracos as piranha vem tá tudo no buraco depois a maré abaixa ficou cheio de piranha aquele poço os caras gente lá dentro você acha que tem muito pedrinho matador por aí igual você que ficou conseguiu ficar livre um cara igual você que conseguiu ficar livre livre da justiça é que eu eu antigamente eu não tinha esperança mais de sair da cadeia que minha cadeia era o que 480 na época vai nunca tirar isso do século é 30 a lei do brasil né como eu já falei para você tinha a lei dos 40 mas eu acho que não e eu acho que mas você chegou ao momento pensar falar vou tirar minha vida 400 e poucos anos nunca faço assim nunca eu falei assim para ficar bem velho não tiver aguentando mais para me depender dos outros aí eu vou sair tudo que eu tenho matando matando tudo que tem direito é meu coé mas você acha que você vai ficar dentro da cadeia eu falei até para o Paulo várias vezes isso aí para perguntar o Paulo 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 quando tiver com 70 anos vou sair matando todo mundo aí que me deve que tá jogando sujo por aí porque eu vou ficar dependendo dos outros não mas você tem esse pensamento hoje em dia não 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 depois eu me batizei lá na clínica lá do pastor Gil do César ele me batizou né e tive mais conhecimento tá parte de religião que antes eu era cara ignorante ignorante nem risada eu dava antigamente para mim dar uma risada era muito difícil eu era um cara sério não gostava de brincadeira hoje já brinco né e faça as amizades antigamente não tinha isso não mas você acha que isso vem com a idade só ficava a gente perto de mim só que eu gostava mesmo mas você acha que isso vem com a idade com o passar do tempo é que a gente pode falar isso assim meu pai era igualzinho meu pai não dava risada não falava com ninguém hoje em dia ele tá mais coroa é porque tá mais suave aí brinca e homem tipo eu nunca vi meu pai falar te amo para ninguém nem possível nem para ninguém mas não pode por exemplo se eu faço amizade com vocês dois eu nunca vou falar que sou seu amigo você tá lá da lado comigo assim tá lá da lado comendo bebendo fazendo físico jogando bola lutando né que eu gosto de falar né né vou mostrar ser seu amigo ao que você tiver morrendo ao que tiver precisa hoje o cara conhece você agora já bate oi já quer meu amigão como conheceu o cara ontem daqui duas semanas da cara fazer isso para mim eu não falo nada antes eu já matava antes quando eu era só assim eu já matava tá porque eu já sei que é falso cara quando vai pegar uma mão né pega pega aquele mãozinho no adentro seus olhos pode dar por do lado que não vai entrar aí era motivo já na época não é uma pessoa sincera antigamente comprimento de mão não era nem assim era assim no pulso como aqui no pulso não pegava aqui aqui não é aqui é romanos guerreiro né meu avô cumprimentar os romanos é mesmo aí eu já podia morrer se eu fosse do lado nem saber para mim fazer isso aí que eu fiz agora era as pessoas certas a só os amigos só os amigos entendi que não precisava falar que era amigo né só só sabia os cara comentar você aí guerreiro deu oi no oi agora cê cumprimenta o cara cara faz assim no chão e baixa a cabeça senta a mão que vai trair você falso hoje tá normal isso aí é hoje em dia você chegou aí para a bahia já não nunca foi para lá conheci muitos bairros e tudo matador igual lá na bahia lá na bahia tem a igual era da roça lá tinha caatinga que era a polícia de lá ele só vinha tem pra matar tem né só vinha para matar igual e morava na roça os cara não tava em salvador e vinha lá para o meio do mar sendo de jipe né e os chapeones os cara ia para a pronta matava em salvador roubava e vinha lá para o meio da roça onde eu morava os cara já vinha como já só não prende caatinga não prende eles vêm para matar até o link da cadeia é só para matar só eu não tinha me tinha eu não sei o que que era pior nessa época ou agora que agora tem para estar perigoso para caramba não anda nessa época aí que não está falando aqui não era perigo só morrer quem tinha que morrer para você que é uma pessoa de graça aí que nunca fez nada para ninguém você morre pela criança quantos crianças que não tá morrendo uma hora dessa ser estropado o povo pai faz isso eu sou na televisão naquela minha irmã não se isso no televisão de jornal não dá né de jeito maneiro eu não só é só com esse mais a doença agora de saviro aí só fala isso agora é só morte né eu tomei ajeição também uma lá para tomar mais uma a uma já é oitenta e cinco por cento né ela resolve já quase tudo a primeira eu também uma só então ela a primeira é oitenta e cinco por cento de eficaz já resolve quase tudo é eu não sei disso aí não é é a primeira já resolve quase a ajuda né agora ajuda não não ela dá quase ela oitenta e cinco por cento aí a segunda só para a segunda finaliza também da gripe qual a mesma da gripe tá estou fora tem que tá tendo tem de gripe todo ano tem um anual não tem um cartão de vacina faz não tem meu cartão semana que vem eu já vou tomar outra eu não ia tomar não minha irmã evangélica né você sentiu algum quando você toma essa vacina mudou algum teve alguns sintomas ou porque eu tenho medo de tomar essa porra e acabei de tomar fui lá na vara na casa da minha irmã eu fui pela cordinha não mudou nada não suei também o banho gelado tem gente que toma e tem uns efeito colateral né tem gente que fazer mal só ficou dolorido aqui ó eu acho que é só que é da roça assim é mais forte né que foi criado na roça no meio do mato comendo fruta bagulho com fogão a lenha eu acho no pessoal da cidade já qualquer coisinha já o queipira ovo de caderno meu pai acabou de sair agora semana passada ele ficou 24 de anotei internado com esse negócio é pode sair mas passou ele é muito e outra coisa essa doença aí é ela vai abaixar a poeira mas vai vir outra pior do que essa aí tá vindo aí sempre vem né não é quem tá falando é bíblico isso aí é bíblico sempre vem um ano tá vindo uma doença pior aí vai morrer muita gente essa que vai vir agora você acredita muito na bíblia né lógico eu fiz curso bíblico mas é não faz muito tempo não pouco tempo pouco tempo antes você ateu eu não era nada não que tava em nada que tava só na mim então você era cético de tudo você acreditava no que você via e pegava nada que ela fez pelo amor do homem que eu falava que mas você falou que a sua mãe era da ccb né congregação cristão do brasil ela ia ler a bíblia para mim eu ia ir na cadeia eu ia nessa igreja e agora a igreja que você vai é essa ou não a santidade santidade é do pastor júlio césar você já viu falar dele né não tem o canal dele e ele que me batizou lá em lá em jucatiba e nessa época aí com a sua mãe você em nenhum momento assim se sentiu tocado aí para igreja nada ela tentou te levar para igreja várias vezes eu ia dormir eu era pequeno né ela levava pra igreja eu dormia eu ficava cochilando ela briscava eu me acordava e lia aquele salminho lá na frente é né lá na frente ela valeu o salminho lá na frente lá somente é duas horas da tarde de domingo e quero o dos jovens e falando em religião tipo essas mortes que você cometeu você já chegou a ver alguma alguma coisa tipo negócio de espírito essas coisas às vezes que eu ia voltar hoje não faz dia que faz tempo que não acontece isso comigo antigamente eu vi a pessoa que eu já matei já morreu várias meu pai mesmo é um meu pai uma vez vem de serpente falando a cobra falava comigo mas tava dormindo e dormindo sonhando mas como assim veio formato serpente ele vem a serpente falava e você reconhecer como seu pai e ele me dando picada minha mão aqui tu cheio de sangue que eu falei eu matei eu sei mato de novo eu não sonho lutando com ele né minha mão tu cheio de sangue e outras pessoas também que eu já matei entendeu já vi vários vinha vinha querendo me estrangular e na igreja não sei na igreja que você vai mas em algumas igrejas é dito que o único pecado imperdoável é de ferir o espírito santo o espírito santo é a vida né ou seja você tirar a própria vida tirar a vida de alguém como que você interpreta isso você acha se você tirar sua própria vida não existe perdão existe perdão né não existe não existe é bíblico é deus que tá falando isso aí eu também não acreditava nisso né eu vi com outros caras eu vi se matar na cadeia aí eu sou eu era faxina a primeira vez eu era faxina eu passar eu vi o cara pendurando pendurado que não pode mexer né os guarda que vinha a polícia térmica para tirar o cara de lá né mas assim eu digo assim é na bíblia fala sobre ser imperdoável você tirar a vida de alguém né e como que você enxerga isso você não acha imperdoável você acha que existe motivo para tirar a vida de alguém não de graça ninguém é louco né para tirar a vida como é que vou tirar sua vida você nunca fez nada para mim nem para outros nem para outros nada para me tirar a vida de uma pessoa é um caso muito grave né e é esse parado porque e a gente tirar eu vou tirar minha vida você tirar sua vida nós não vai ter perdão nunca 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 vai ter perdão a gente tem que aguentar tem que lutar entendeu só Deus pode tirar sua vida sim Rio Rio só Deus e e outros mas você tirar para mim não existe você já se sente perdoado pelas coisas que fez sim sente perdoado eu sim Deus já me perdoou eu não posso fazer mais nada né aí eu já vou receber um cacigo bem dobrado que eu tô ciente já né não tinha conhecimento que você se batizou foi é isso entendi né eu que eu batizei agora se eu se eu beber um copo de cachaça já tô perdido o seu irmão baseado já tô perdido E aí você tá entendendo a gente tem que eu que a gente tem que tá ciente o que foi você já foi batizado você não pode sair da da linha porque se você sair da língua aconteceu que você já tá ciente tá sabendo tá errando sabendo então você acredita que se você não tivesse batizado você ia para o inferno mas como você se batizou você conseguiu uma uma nova chance é o inferno e pobre eu eu não tinha conhecimento sair não todo mundo fala o inferno cadeirão do diabo só quer mais lá depois que eu fui ter o conhecimento conversar com o pastor passou me batizou fiz curso bíblico eu vou falar para você o inferno sempre é louco internamente mano queimado cheio de enxofre que esbarado todo meu filho entendeu que o inferno é legal não é legal não vale a pena fazer o sacrifício com Deus se pegar porque não é qualquer um que visse eu sou cristão todo mundo fala mas ser de verdade é muito pouco quantos pastores pisando na bola e tem por aí quantos passou pastor cantando mulher do próximo é um estrupando entendeu com isso tem um monte por aí que que você acha esse pastor rico bilionário que abusa da fé nas pessoas para arrancar o que elas já não têm o pouco dinheiro que tem que no Brasil tem muito isso isso aí tem até vídeo vários dos pastores morrendo queimado no inferno que agem dessa maneira aí tem um monte tem um monte que faz tudo milionário cheio de fazenda relógio de ouro correntão de ouro e os coitadinhos tudo passando fome entendeu indo na igreja deles entendeu porque é pastor né você acha que esses pastores tu acredita mesmo em Deus para cometer isso que eles fazem você acha que eles acreditam o diabo conhece mais a bíblia do que o próprio cristão né que nem esses pastor ele tem muito conhecimento da bíblia fala de Deus né é expulsa diabo daquele modo deles que eles têm a tática deles tá e esses pastor vão pagar sério meu filho vão pagar sério que estão fazendo aí e em questão lá volta aquela pergunta de se você já viu alguém que já matou você falou que viu no sonho mais tipo acordado assim aqui na vida real você já teve presença sentiu alguma coisa as pessoas que você já matou sem ser no sonho você já vi eles é sem ser no sonho não não igual tem gente que fala não tava caminhando à noite um espírito apareceu e nunca viu isso não uma coisa que falam muito sobre tu é assim ó por exemplo é quando eu falava assim ó vou lá entrestar o pedrinho né é tô tô sendo sincero tô falando para você que fala né ela fala esse homem é o demônio então você sabe né eles falam isso em algum momento você realmente sentiu a presença de alguma coisa assim uma energia que você falou isso é que pode ter sido demônio nesse dia e por isso eu fiz isso alguma coisa porque o demônio existe eu já fui dele eu recebia ele né eu recebia minha família tem uma pessoa da minha família né que tentou que eu não fiz tudo trabalho porque eu fui preso para cruzar meu corpo né não terminei tudo trabalho mas eu já fui deles eu matava e dava pra eles tava a cabeça toma se é seu mas tinha uma recompensa tinha que não deixar os caras me me matar né me proteger porque a gente a gente é o cavalo eu sou o cavalo aí eu chamo ele tá aí vou ter força de sete homens ou mais isso explica que vinha quinze para cima de você e se conseguia dar conta é que eu não falei agora entendeu você se eu sou o cavalo eu chamo o meu caboclo eu tenho força de sete homens para cima você tem a força aí por isso então e falando esse negócio satânico e tal dentro das cadeias antigamente tinha grupo satânico né tinha mas comando matou tudo acabou com tudo acabou tudo que era tudo malandrão mas tá muitas pessoas no centro para dar sangue para o diabo eu tinha um monte de grupo menor antes né e aí era mais confusão e tinha confusão também né mais confusão agora você fazer uma confusão agora você é punido tem disciplina tem regra porque antes a regra assim né que nem ser do serpente morreu antigamente agora hoje não pode ser matar um pode ser um estupador que aí o cara tem um estupador lá você vai pegar ele vai por sentado vai julgar ele vai ver se é isso mesmo antigamente por exemplo se você decidisse que estava errado você matava e depois você explicava para a cadeia você não tinha que explicar nada não explicava ficar nada que os caras saber que você não matava pessoas errada tinha que morrer mesmo agora você matasse um cara guerreiro homem aí tinha vingança como eu disse é zona sul zona lésia e zona oeste aí tinha vingança porque que você matou o cara o cara errou no que entendeu então tem que conversar primeiro nós vai ter que matar 10 ou 10 15 cara matar com a dele a vida toda é o que acontecia e aí você tinha que fazer é agora louco e nessa época aí que você tava nisso não teve nenhuma época você falou assim meu é esse sentimento é porque eu fico imaginando o sentimento de você tá o tempo todo se envolvendo nesse tipo de situação você tá o tempo todo tendo que botar sua vida em risco e sabe a ponto de morrer você vivia a ponto de morrer se passou 40 anos na cadeia pode morrer então dava lá lado a lado com a morte quando você acordava e você abriu o que que você sentiu que você pensava você pensar o que assim eu vou começar meu dia hoje você pensar qualquer motivação sabe para continuar a mente eu já acordava pulo fazendo física então é lado físico você gostava do trabalho de física era cinco seis horas de física ah entendi seis horas é então foi isso que te mantém já acordava pulando da cama fazendo física minha fraqueções minha cordinha entendeu era quatro cinco horas de física por dia depois eu respondi as minhas cartas né e tinha o espaço não parece chapa lia também né é o bastante nossa chapa para que você mandar nossa é três por quatro da janela na porta da porta na janela todo dia chegou a noite dorme amanhã é uma coisa a pensar que não tem três meizinho somente já tá um bagaço é isso que eu imagino mesmo bagaço tem vários tipos de louco já vi vários tipos de louco na cadeia tem uns cara que fica a mente fraca já agressivo um louco agressivo já vai para cima do guarda para o guarda matar tá porque ele não quer viver mais entendeu tem um já vai para cima de companheiro sabe companheiro que mata mesmo aquele companheiro matar ele que ele não quer mais e um se enforca mete fogo no colchão deita em cima já vi tudo em cima de morte taca fogo no colchão e deitar em cima isso é o que mais tinha antigamente que isso aí demora para morrer né lixo nossa que ela gruda a colchão espuma ela gruda no corpo mata na hora ele mete fogo no colchão o colchão vai correndo pegava fogo e deita em cima mete fogo no cobertor e deita em cima esse aí tava realmente em foco é uma rápido né pá agora o seu cara faz a tia com lençol de três né põe lá então é rápido a morte rápida tipo não passa na janela no canto de chuveiro e passa de um minuto eu acho e aí quebrou aí é rápido agora o cara que vai para o fogo ele demora uns minutos ele até morrer né só a parte mais sensível do nosso corpo é o que para morrer e focamento é aqui sim a maioria das pessoas que você matou foi por aí eu matei várias porque aqui não precisa não na se nunca matou na uma facada aqui é porque ficou de lado né você cortar de lá na época eles tendão aqui demora para sair tendo aqui a serrante a cabeça mesmo aqui a gente tem que ficar roubando já chegou a matar com facão ou só fala minha faca pequena só que era pequeno assim de lâmina assim com cabeça mas por exemplo quando você matava alguém você não ia para solitária 30 dias e voltava como assim você 30 dias já voltava botar a tirar a sala fora fazendo física dentro da sala forte 30 dias fazendo mas não chegava uma época estava assim não mas não tem jeito a tempo os caras antigamente falasse brincando vou matar você você vai ter que matar o carro falou brincando você já morria não eu entendi isso mas eu digo assim a polícia não falava assim não mas ele toda hora que volta a matar alguém nenhum momento eles pensavam tirar ele que nesse te levaram para o centro psiquiátrico não foi porque 19 anos lá então até como é que era lá lá você não conseguia matar ninguém né lá você não matava ninguém eu matava lá não tinha não dava batava fora dedo bonde sair mas brigava eu vou acertar o carro que não dá tempo para os cara aplica chega ali ó o cara na pistola os caras tipo duas ela tinha pessoas que eram não os guardas deixar a briga os cara gosta para passar uma cerveja eu sou fulano eu sou ciclano é postal quem ganha abrir mas aquele vício ia matar ele já tá aí eu não tinha mais segurança perdi a segurança da cadeia do pedrão entendi e nessa ali quando você tava nessa parte psiquiátrica era servir as mesmas pessoas que na cadeia ou eram as pessoas assim digamos que não é tão má no sonho não ali na parte do do psiquiático não ali é ali é a cadeia custódia a cadeia mais velha do brasil é 360 presos e eu já tinha seis passagem toda mão que eu matava gente no sistema né eu ia para a cadeia custódia você vai lá primeira vez você tira o que é seis meses segunda vez já um ano e um pouco você vai aumentando seu castigo mas eu como fui para lá toda mão que eu vinha sumariar eu tirava a vida de alguém aí meu castigo entendi mas você não ficou 19 anos seguido então em seguida seguido ah porque aí você pegou todos uma vez só entendi que tem que passar o que a detenção precisar de estado para ir para o fórum você voltar para a cadeia de origem de novo entendeu e tu achava melhor para você ficar lá ou ficar na cadeia não lá nada ficar no sistema um sistema lá sem chance mandou um médico sem chance tá doido eu sofri muito na mão deles tá doido remédio o dia inteiro é para jogar tudo fora ah você jogava fora você jogava fingia que engolir jogava tudo fora mas já chegou uma época lá que a enfermeira o médico descobriu aí começou desce lá no potinho de transparente se lá na enfermaria cada um tinha seu potinho pedro remédio e aí dava já vinha de cidade eu tinha que tomar se quer da frente dela aí eu fazia o que eu bati a porta tinha você que tinha que fechar a porta com o dedo agora fala para sentar na sua casa tá na casa de detenção quase afogado e se esquece de pouco você tomar remédio esquece eu já deixar uma caneca cheia de urina minha que eu urinava lá no cantinho tá que acabar tomar remédio tomar a caneta de urina porque ela corre remédio corte efeitos né corte efeitos remédio de urina isso aí é verdade eu não soube isso como a minha avó falava para perguntar para o médico você tomava a urina e aí cortava eu tomava remédio eu tomava uma caneca de urina minha mesmo para deixar ali e você tinha plano de fuga ou você nunca pensou em fugir o quanto eu pensei eu já tava cercado dos quatro lados não tinha chance quando eu pensar entendeu e no sistema e meu remédio que eu tomava lá na cara custódia eu tirava tudo na cordinha tudo tudo para fora porque as pessoas isso é que chapa a gente tomando remédio vamos depender que ele tem vários tipos de remédio entendeu temos que ficar machando babando tá perda a força a pé da força não deixa nem subir na muralha não aguenta perda a força de tudo e eu não já ia para física joga só pava só pava camisa foi tomar um banheiro e lá quando estava lá esse tempo que tu ficou sem poder tirar a vida de ninguém é isso te ajudou de alguma forma lá na frente a poder sair da cadeia por causa que eu por mais que você a pena máxima é 30 anos né como você completou de alguma forma eles estudaram te manter preso que te mantiveram porque você cometeu o crime depois não fizeram me soltar de jeito nenhum puseram crítica o assunto esse homem tá doido às vezes eu saí na saída 23 vezes da saída a pessoa via eu tá louco aí soltar o homem viu pedindo-se aonde os cara falava no jornal pedindo só na saídinha puseram um monte de coisa e você acha que quando a pessoa pensa assim ela tem tem razão tem nada tem pessoa que nunca viu na minha vida e mete pau na minha vida nunca conversou comigo nem nem sequer dois minutos mas por exemplo se você tivesse um cara igual você se mudasse lá para a cela na época que você tava na cela você não ia ter medo dele não 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 se ele foi as matadas o meu e me defender como já aconteceu vários tipos de coisa entendeu eu me defender mas ficaram fazer isso era muito difícil pensar mil vezes já chegou a tirar a cadeia com alguém do rap assim da música alguém conhecido a simone o aflex é tão lá no pavilhão 9 de 2001 né ele conheceu a simone lá gravidou ela lá entendeu só que não era no meu pavilhão já né tava em outro pavilhão tava no 9 ele não tava cantor que entrava em caninha tudo para o pavilhão 4 ele vai demarcacido ele fez tem a música a moral da solidão e essas músicas quando eu chegava lá vocês curtiam demais né gostava sabe gosta ainda essa música que ele fez a moral da solidão demarcacido todos cansou entrou vários tipos de cantor de rap sertaneja e a tudo pavilhão 4 159 detente do rap é tudo tudo pavilhão 4 tudo pavilhão 4 a gente é contato hora do sol tocava ideia ela junto não mas vai acabar o trabalho do diabo do como eu dizia o crime de ligamento tem os caras tem trans né tem carteirinha vou lá até o pavilhão vai lá pegar a bola pegar a rede vou arrumar o campo eu teve campeonato luva de boxe barato todo tanto esse macete você acha que uma cola ainda sai da cadeia aí acho que quando bater já bateu 30 anos ele vai bater agora vai sair lá que sai sai você acha que vai mudar o presidente do Brasil independente da pessoa só não é tão não 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 é tão boa assim tem que soltar eu tava virar bagunça tá doido não só tá homem já venceu fazer o que na cadeia virar bagunça a gente fora e dentro cadeia vai ser igual em 2005 2006 né é só ele não tem um monte para sair agora e eu monte você acha que quando esses caras saem vai mudar alguma coisa tipo no estado de são paulo marcola foi liberto eu não sou ele porque a liderança que ele na mídia né ele é uma coisa é seja ali quem for a justiça tem que soltar e não é só o marco não é só fulano ciclano chegou tem que soltar e na rua tem que tomar cuidado né mas cuidado que tem gente que não gosta da gente tem o que mais tem né somente a polícia né e o que que você acha de pena de morte pela morte já tem desbaratinado não sim mas eu digo legalizado a justiça vinha polícia te prender e fala assim ó você merece a morte de casa aí uma vez uns 20 anos atrás 20 anos atrás de pena de morte na mesa redonda aí os guarda família falou pedi falar da pena de morte no Brasil no Brasil se pegaram citar o seu nome lá como é que é se tá no seu nome pegar o seu dezembro por lá eu falei tudo bem mas sorte a pau primeiro sorte a pau para não poder me se defender para me lutar para não ir eu tô falando pegar o seu aqui do aneco levar o seu lápis falei bando filha da banho sabe o que tá falando é sujeito aí mas aprovou show aprovar alguém morreu a ideia eles queriam fazer uma mudança para botar a pena de morte queria que você fosse o primeiro é o primeiro para ficar de exemplo é porque antigamente os menores tava matando muito matando pai de família lembra os menores tava matando e não tem cadeia vai para fevereiro e fora e também não era fevereiro é rpm agora que surgiu o fevereiro ainda assim hoje em dia para a molecada mais nova ainda não pega nada né tipo mas o molecada demais antigamente é mas aí quem deu a matagem toda hora mas quem deu um acerto foi o foi o comando né os outros cara aqui também é comandos comandos da muito cara aqui comandos comandos juntamento tanto na rua mudando na cadeia se não fosse o comando esse cara já teve sistema tava uma guerra uma hora dessa você já chegou a conversar assim com uma cola lá dentro ideia já tivemos preso mesmo a cadeia junto na casa de custódia lá no anexo quando ele aguentou nós estava lá ela em venceslau na taubaté 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 foi onde surgiu inclusive né o comando né taubaté eu vim nascer morreu esse dia eu de doença você tava você tava lá quando surgiu ele tava antes era o serpente pô não eu sei pô mas por causa que eu cresci você tava em taubaté tava lá tava lá taubaté né foi disse que foi numa briga de futebol né que começou tudo no pátio no pátio e aí quando e quando começou que que você viu que tava tomando corpo e tava crescendo né que antes antes do comando de são paulo já tinha o do rio de janeiro né que o vermelho é organização que surgiu mesmo no brasil meu foi no janeiro né cara como a falante vermelha né e fizeram aquela penitenciária lá é bangun segurança mágica pois teve várias outras cadeias mas primeira penitenciária bangun pois teve o primeiro grupo é e aí das cobras né hoje não existe mais também existe nessa ilha das cobras não existe lá já no shopping certo é que tem um negócio de ilha da cobra no Brasil que realmente tem uma outra ilha das cobras é quase impossível de entrar no Brasil é de tanta cobra que tem mas de cobra mesmo acho que é um rio tem a cadeia no meio dela não não tem cadeia só aí eu achei que a cadeira nessa ilha tá lá tá até eu já sei que tá falando com os Estados Unidos tem uma cadeia que no meio da água não tem cara fugir no meio do tem ilha que é tudo cheio de cobras e qual que é a cadeia que tu passou que foi a pior e o sentido assim de falar puta merda aqui não é horrível de viver casa de custódia o cara da onde Tabaté Tabaté casa de custódia esse que é o piranhão que eles falam não o piranhão era no fundo dela depois inaugurou aí eu desci lá para baixo só para 160 presos na época o que que fazia fazer ela ser tão ruim lá não tem nada não tem trabalho não tenho nada 40 minutos e três dias por semana de sol não era todo dia é 16 16 ainda não sortava todo mundo não fazer nada é o pior de tudo né é a oficina do diabo o que que você acha que poderia fazer para cadeia ser um local menos violento e realmente fazer as pessoas que foram para lá e erraram saírem melhor de lá ó o governo faz tantas as coisas e eu já falei para vários repórter quando entrevista o governo de fazer o que é uma coluna agrícola várias várias coluna agrícola sabe o que é que é uma coluna agrícola e pôr os preços para trabalhar tinha isso antigamente né trabalhar pagar o salário para esse quando ele sai ajudar a sua família entendeu quando ele sai sai com documento com dinheiro agora hoje eles não faz isso eles não faz venceu a cadeia dele tem que ir embora direito mete o pé nele manda embora sem um tostão sem nada eles vão fazer o que fala pra mim vou roubar o primeiro coitado que vem na frente vou roubar a mãe vou roubar o pai vão depender da própria família o cara ficou dez anos cinco anos preso é só o duro a justiça não dá trabalho não dá ou trabalho estudo né entendeu cara sair com uma profissão né às vezes você vê isso não faz queria coluna agrícola mas eu acho que sabe porque que não tem tanta auxílio porque porque não eu acho também que é por causa que já não tempo o povo que tá fora aí eles ainda apelha o povo fala assim olha é se vocês que não rouba não faz nada no mar não faz nada não tem porque que eles vão ter mas não tem porque eles não é exatamente eu sei mas eles é esse é o jogo entendeu do negócio faz isso porque até isso aí até ruim tá falando essas coisas aí eles não faz isso que vamos fazer o bolso é então a cadeia cheia é dinheiro para eles também entendeu cada preso eles ganham o maior dinheirão cada preso eles falam preso como aí ó bife cebolado batata frita é mora em hotel de estrela tudo mentira tá comendo tudo fedendo azedo só para chegar na 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 conta para ele tirar para o dia para mim tem que levar roupa para o coitado preso que tá preso tem que pagar a joga você tá me entendendo cara e eles falam aí nos repórter tudo mentira então tu acha que o cara caiu lá dentro piorou tá lá dentro tem que lutar para sair e sobreviver é a igreja que ajuda muitas vezes lá né a igreja ajuda tem companheiro que tem condições uma ajuda o outro que nas cadeias vem é todo o tempo é tudo nido você chegou o irmão tá vindo da onde eu acompanho tá vindo da onde tá precisando de que uma paz sabonete uma calça uma blusa um cobertor é um ajudando o outro antigamente não era tão assim não não era assim não é lei seca antigamente chegaram na penitenciária do estado tinha que pagar seu caixão porque antigamente a senai né na penitenciária do estado tinha o maquinário era pedreiro era servente era pintor era estúdio senai o que a escola fala o senai que andava na cadeia mesmo ou para o preso fazer o preso vai sair com o maior preso começou a fazer rebelião e quebrar as maca tudo os caras que saíram na linha da rua ficou com medo não tem não tem mais não tem mais e os caras saia melhor pelo menos depois saiu os caras eu vi sair com o cara saiu trabalhando com o emprego da penitenciária do estado eu vi o vários eu não aprendi a nada que eu só ficar matando os outros sabe o caso aprendeu o que mas tu nunca se interessou em trabalhar e estudar eu não tinha jeito eu tinha que dormir com o dois abertos e o outro outro fechado às vezes com os dois abertos cara me chava porta queria matar eu aquele rolo de cobre danado é um ciclo vicioso né mas você tinha uma dívida e gosto falava que você o cão te usava se tinha uma dívida com ele você não podia parar tipo peguei força hoje amanhã vou ter que retribuir de novo você acha que tem que o diabo é não por exemplo eu tinha inimigo eu falar hoje vou ter que matar gente eu fazer uma lista na mente ficando vertando fulano e vai descer né eu começava pelo primeiro da lista né aí eu chamava ele para me dar força que era tudo dele sangue era dele mesmo ele só queria a alma os corpos entendeu você pode ver quando você mata uma pessoa você acha não percebe pode perceber você ficar olhando de longe distância de dois metros pode ver que sobe um ramoinho assim preto para ver que vai embora com a poeira tipo mas é preto para ver que sai do corpo da pessoa vai embora você já viu muito isso mas realmente ele para inferno é uma dele logicamente é verdade para ver uma vez já cansei de ver isso aí cansei que o corpo tá lá tá corpo tá lá e sai aquele ramoinho preto do corpo dele vai fazer assim ainda mas essa essa ligação com o diabo que você tinha você chegava a conversar ou não é só pedir e vir uma coisa se sentir pronto eu tinha um diálogo assim pensando chamava ele chamava ele chamava ele antes de pagar chamava ele só ia depois de chamar ele ia para um canto assim que ninguém vê já saia incorporado com ele aí ele ia junto contigo e comigo na força dele na força dele tá falando é o caboclo da mata ele é índio ele é guerreiro mas nisso daí você não acha que você perdeu sua alma não eu não sou mais diabo ele falou que se batizou ele entendeu ele começou né por causa do batismo não sou mais diabo ele perturba eu tô melhorando um monte de coisa para mim me provocando mas eu saio fora você sente vontade de vez em quando você tem que segurar de matar alguém não porque eu sei que eu não posso nem pensar só que você pensasse já tá pecando entendeu muitas sei que tem muita coisa errada você ver cada coisa que é absurdo mas sai fora é tipo mas você nunca teve vontade de fazer uma pessoa que eu acredito você você não pode pegar sem fazer o que a gente tem que ir pôr para dormir um pouco né eu acho que eu ia falar tem um amigo não não corre você nunca teve vontade de matar uma pessoa qualquer né tá passando uma pessoa aqui eu quero matar as pessoas que você matou você tinha uma rixa tinham algum motivo a maioria é a vez não tem nada para mim mas quando você fala a maioria tem tem gente que você só escolheu e matou só por matar tipo alguém a ver se você é meu amigo você não tem coragem de matar a vida inimigo a vez fez alguma coisa para você eu ia matar eu tava mesmo sem tu tem um problema eu matava para ele e ela matava mas chegou a receber já para matar alguém já matei gente que ofereceu para mim você matou o cara que ofereceu dinheiro para você matar alguém é papel sujo né é justiceiro né eu não sou justiceiro então quando eu assisti o pintal de justiceiro na mídia você não gostava que serviu tá doido o cara que recebe dinheiro é justiceiro você tem um comércio é falar o pedido tem cinco mil aqui para você cara tá me devendo lá dá para você matar não seria uma coisa dessa aí recebia muita proposta sensuário era censurado da cabeça aí recebia muita proposta assim para matar os outros aqui na rua mesmo recentemente ainda recentemente a pessoa ainda te procura achando que você vai fazer eu sou mas não não é nada disso se eu vejo que a pessoa não explica o país é assim 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 entendeu agora mano o crime não permite isso é é porque eu imaginei né que alguém alguma hora queria aproveitar né quer ver que ele mata com facilidade que não é qualquer um você tem essa noção né que mesmo que a pessoa tenha raiva mesmo que ela tenha motivo não é qualquer um consegue matar é a pessoa fala vou matar fulano mas não é assim e a raiva muitas vezes atrapalha né não é assim não matando é assim não tá vai dar trabalho dependendo da pessoa não sei que você mata dormindo já matou dormindo já você sempre quis que o cara soubesse que ele visse entendeu e que nem educado o rapaz do michela que eu matei ele não matei dormindo só falei que ele roncava muito ano sempre deu chance para o cara tem que dar né tem que dar que é covardia é complicado né cara é mas é matar um cara dormindo que isso é uma coisa tirar a vida de uma criança na cadeia mas você não fazia isso também por medo de represalha da cadeia né porque porque isso aí deve ser visto como errado né na cadeia se matar alguém dormindo não eu já vi um monte que mais tem acontecer um monte de cara matando o cara coberto é um negócio seu mesmo negócio meu quando não acho justo sair matar dormir que é isso e nem pelas costas também aqui mas como falar matei fulano mas tocou matou o cara dormindo matou o cara pelas costas e matou ninguém maluco pra mim parece muito um negócio assim que eu não consigo entender porque tu fala que estão lá por exemplo do diabo de vinho de hábito da força entendeu e ao mesmo tempo conseguia manter um negócio que era como se fosse uma ética própria um negócio assim ah eu penso assim eu respeito isso aqui você quer quase que sagrado e ao mesmo tempo você conseguia se conectar com o diabo entendeu você tinha essas dois lados assim e aí realmente dá medo o diabo tirou tudo só não tirou a vida me encheu de cadeia diabo é sujo filho da mãe e de nas cadeia que ele vive ele gosta da cadeia cadê o lugar você acredita que ele dá riqueza para as pessoas essas coisas em troca e de as parada ou não eu só pode ter impacto tipo tem que falar dependendo dependendo tem que saber tem que saber se você faz um pacote de hábito tem que saber também tá eu sou do diabo que não te fala usa as guia vermelha no pescoço que esbarata e para que você mas tem o verdadeiro pacote o diabo mesmo por exemplo e me ajuda a saltar um banco me ajuda a tirar a vida aquela pessoa quer matar minha família quer me matar tanto ajuda mas só que lhe dá com a mão e tira com a outra mas seja já aceita sabendo também né você tá entendendo e o que que ele tira isso é diabo o que você acha que a sua punição se você quer ser do diabo você tem a alma para ele na época você sumiu ele vai buscar tem um que já pega até rápido demais não chega nem na época que ajuda no começo já leva você embora que a sua alma é dele a mesma época já que a guerra do diabo é o que ela é você para o inferno né tirar da mão de tirar da mão dos evangélicos de deus essa vitória dele e a vitória dele é tirar a guerra com deus que dá porque ele foi anjo e eu jogo ele para a estrela tá corretado eu jogo ele para a estrela ele foi anjo de deus entendeu ele queria tomar o trono de deus deus jogou lá pastel tá corretado no fim do mundo ele vai ser solto e na cadeia tinha muita gente fazer isso igual você é porque tem muita gente chamar ele mente fraca e o diabo usa esse cara assim essa pessoa vê no diabo uma oportunidade de eu consegui alguma coisa né que nem você falou eu vou soltar o banco foi tal coisa e aí os cara aí com a mente fraca já vi o cara assim ó eu me ajudo fazer um assalto hoje me ajuda eu e vai lá canta o ponto dele ele veio vai vai embora você acha que pedrinho matador jovem ele era mente fraca eu não eu não porque eu mesmo chamava aí a então você escolheu mas de moleque seja desde moleque o meu tio né mas já fiz trabalho para mim tudo né pô aqui é o tio tchau hoje ele é falecido né e eu já tinha dele hoje então desde também da família lá seu avô tinha ligação também não meu avô não só foi ele católico mas minha avó era tudo católico agora bzd mas seu avô meu tio seu avô faleceu normal de causa natural mataram ele não morreu com 90 e poucos anos mas não faz muito tempo morreu com 107 minha avó família forte é no meio da roça minha avó me avisa vou fazer 100 anos agora mês que vem meio da roça 97 ou 8 minha avó morreu com 107 anos minha avó e e nessa época que seu tio fazer essas esse negócio aí como é que era ele tinha sendo macum ia para mata fazer da oferenda animal né ele fazia eu acho que foi isso que de alguma forma comprometeu você que nem que não permitiu você ir para outro lado ou foi você mesmo que escolheu não eu mesmo que a gente via criança né via todo mundo lá no centro achar bonito que a pouco já já tô participando e ajudando dentro do centro quando as pessoas falam assim que o diabo a foi o diabo que fez eu fazer isso aí você acha que não existe isso que você faz se o diabo usa lá porque nem porque você usou o diabo você pegou não já usou você né ou foi eu é uma troca de dois da troca a gente fala o diabo que o diabo o diabo o diabo se a pessoa coisa do mal ele tá ali ele tá ali entendeu você não percebe mas ele tá ali entendeu mas a gente fala dele usar sempre sei só vontade dele ele pegar uma pessoa ali que não tem nada a ver e usar aquela pessoa para fazer alguma coisa que nem assim pedinho digamos assim ó você se amava muito sua mãe né você nunca ia fazer nada contra ela certo e a mãe não não então isso que eu tô falando nem de nenhuma forma digamos tem gente que acredita que o diabo pode entrar no seu corpo e fazer você fazer uma coisa contra sua mãe que você nunca faria você acredita nisso acredito já vi esse caso já vi não haver só várias né diabo usa diabo é fila da mãe diabo é sujo você acha que isso tem a ver alguma coisa com teu pai quando ele fez o que ele fez ou só foi vontade própria dele mesmo no meu pai já teve um fizeram a cabeça dele a família dele lá pro lado de de são paulo lá na água fundo na barra fundo fez a cabeça dele entendeu e como eu disse antigamente os cara era tudo ignorante a moral dele era era o fim do mundo pra ele foi a hora que ele matou minha mãe dormindo ainda também dormindo também dormindo e ia matar as crianças tudo e foi e foi como isso foi na faca também e você fez na mesma forma né eu vi a mão dela tudo cortado acho que ela segurava na faca hora que ele tava dando né segura tudo cortado aí você deu um de uma mais nele do que deu nenhuma mais que eu cortei o bico do coração e poder arrancar o coração não só tirou a ponta tirar a ponta o bico que aqui mas isso daí por exemplo quando você fala isso e não acha que muita gente se afasta de você ouvindo suas histórias assim é fazer o que aconteceu eu sei que aconteceu eu é que é que assim eu fico vendo eu penso assim como que isso foi mudando sua vida né que cada vez que foi cometendo um crime você foi se tornando para muita gente uma pessoa pior por exemplo para mim que eu que vejo de fora a pessoa pior eu não conheço você não conheço pedindo matar o pedrinho que é amigo que vai ali que vai no campo que vai ajudar a roçar que vai ajudar não sei o que entendeu não é o único lado que eu conheceu qualquer é o cara que matou sem pessoa é o cara que o que fez isso com o coração do pai entendeu aí o que que vai ficando para as pessoas pessoas vai ficando aquela impressão até o próprio pai né você entendeu não sabe qual motivo que eu fiz aqui então mas é igual você vê no youtube os vídeos tem as pessoas que falam pedrinho matava só estuprador a galera que merecia tem uma galera que que defende também tá ligado falou não que o bicho é doido matou tirou a vida para o pai aí o cara não a cara matou a mãe dele tá certo nesse caso aí eu sempre vi realmente todo mundo defendendo o caso do teu pai e o que eu vejo assim que a galera tem a desconfiança quanto o resto porque como é um número muito grande a gente nunca sabe todas histórias eu não sei a história de todos contabilizou tudo tudo é o que a justiça tem foi tudo bem você fala este passou o dobro disso aí e nem lembro mais a contagem é isso por aí mesmo vai cento e cento e de um fundo dois só matar de punhado que é o mesmo castigo o caso que é de grupo é se matou um o outro é 30 dedos ela forte você só vai de bonde né para outra cadeia a entendi a pena é a mesma um ou 30 tanto faz vai ficar meu já deixava matar de lado de punhado então eu eu vendo do lado da justiça eu tinha que pensar o que que a pena tinha que ser maior caso matasse mais ou não é então nisso tem um ponto falha aí que permite continuar a violência porque até até essa questão dos 30 anos que se não fosse se ele soube se a pessoa soubesse pode ficar presa para sempre né que nem se você tivesse cumprir os seus 400 anos talvez você tivesse parado de cometer crime antes você não acha que como cumprir exatamente não cumprir tem não cumprir mas condena entendeu lança já era 400 acho que não muda nos estados unidos tem pena de morte mano não muda tipo a pessoa não vai falar quando a pessoa tá motivada e tem um objetivo seja o que for não é uma cadeia que vai impedir ela não nesse caso igual ele tava falando assim passional né que quando o cara que nem viu a mãe ser morta pelo aí foi lá e fez ou não é igual cara isso aí você entende mas agora tem outro cara que tem tudo na vida filho aí chega em casa pegou a mulher traindo o cara mata os dois porque nem então nesse cadeia o que nesse caso sim que o cara perde a razão agora quando o cara tá conectado a razão que nem ele falou ali ele tava lá digamos com o amigo dele lá o amigo dele teve um problema amigo dele não consegue se defender porque não tem coragem de matar ele vai lá e faz isso pelo amigo dele nesse momento se ele fosse aumentar ainda mais anos de brincadeira para você provavelmente você não ia matar esse cara pelo seu amigo não é jeito maneiro entendeu essa lista ia ser menor e os crimes iam ser menos né eu acho que não é que você falou que ele falou que ele matava para defender o homem porque já tinha matado um monte já tinha acostumado para ele chegar agora lá que só que eu já tava perdido não tinha esperando embora mais é da mesma forma não tinha então pra mim tanto faz matar mais um para ajudar você que você não tem coragem eu acho absurdo cara fez eu já fiz muito sem mas não tinha um pouco também de você falar pensar assim a já atingiu o máximo que dá para atingir de pena então flasque-se vou matar mesmo então é isso eu acho que se fosse mas fosse se tivesse mais pena eu no meu ver na minha visão de mundo que nem por exemplo tinha um rapaz mudar lá em avaré um cláudio para o cinema de santa mara é uma erguinha era né ele tinha três cara matando ele na hora na hora um não é trabalho sim avaré eu também tava na hora dele três cara de dano enxadão com aqueles garfos de pegar capim eu comprei a briga entrei com tudo dano enxado aos ar e os caras tudo entendeu matei dois dos caras e outros conferidos mas sobreviveu e ele fez o que o pedido eu tô para embora vou para o parque aí e vou dar uma força você que você salvou a minha vida e eu devido pensar não pensei deu endereço a casa da minha avó para ele ele foi lá batomé namoro ela começou a namorar com a minha irmã matou a minha irmã mas qual o motivo que ele fez você ajudou o cara é mesmo eu pegar os revolveres dele escondou debaixo do chiqueiro do povo porque meu irmão usava droga também tá assim mano usava droga né roubou a volta dele aí você conseguiu fazer o que se ele tá vivo graças a mim levar meu conhecimento lá na cadeia que eu que que ela fez eu eu que ia ver o que podia ser feito não ele já sacou da sete meia cinco e fuzilou minha irmã ainda fuzilou a amiga dela no pé ainda mas você conseguiu achar ele depois a bateria era da cora ele foi preso depois de novo até na cor cheguei lá ele tá com a quadrilha dele já a gente tava esperando ele já sabia que eu tava no eu tava de regime de observação quando você chega assim você não sai quinze dias fica na célula mas na a célula comum os presos no pátio vai no guichê conversar contigo tá ele falou pra mim falou você tá certo companheiro nossa minha irmã te deu um tapa minha irmã deu um tapa na cara dele pegou seu revórdão te deu um tapa e falou que você já foi mulher minha na cadeia minha irmã falou tá ajudando minha irmã já foi mulher dele na cadeia e deu um tapa na cara dele foi nessa que ele sacou tá ele não podia fazer isso entendeu aí eu falei pra ele pelo guichê assim ele a quadrilha dele por lá de fora assim que é o pátio banho de sol né porque eu não podia ameaçar ele vou matar discutir com ele não ele mexe a porta e mata lá dentro eu tô sem defesa ele pega a quadrilha dele o outro falou não pode ter incerteza tem que chegar e fazer aí ele caiu no xaveco amigo da aí você falou pra ele não cê tá certo cê aí eu saí aí eu saí aí eu mais um companheiro fui em cela em cela aí sujou eu tive que matar no pátio eu matei meu parceiro dele pegou ele no colo pois na pia que a cabeça ele se dá uma facada no corpo só uma cabeça só tirei o parceiro dele segurou o corpo na pia ele só corpo a cabeça do cara sem dar uma facada nem é porque é vingança vingança tem que ser tirar a cabeça fora é o coração né um dos dois chegam a te dar uma interação hoje é normal antigamente era assim tinha muita régua no crime né hoje ainda tem mas não igual antes antigamente era mais rígida antigamente era bagulho de vingança na rua os dois de vingar de arma de vingança como crime aceitava isso uma vingança tipo cara matou meu irmão que ele falava não você pode matar ele ou não realmente é assim não o louco cara matou minha irmã lá vou pedir aval vou falar para o que eu quero para que saia que amor esse era liberado não tinha essa hoje em dia se você matar alguém eu falei arrumou eu e os caras já sabia que era certo assim todo mundo aí cara nem questionava que nem ele tinha lá quadrilha dele que você falou os cara viram lá que você matou ele falou mas matou porque matou a minha irmã matou a quadrilha toda não foi que nem né né ele se matou a quadrilha dele né a quadrilha dele é senão ela fez cara era seis cara com ele era merdinha então foi isso que foi dando foi dando mais pessoa mais número ainda né para essa lista de pessoas eu perdi minha irmã a caçula das mulheres e ela também vivia na droga né usava droga da ruim também e você tem ainda parente vivo com a família viva eu já vi um dia de ser com sua sobrinha né na sua relação é a sobrinha tem minhas irmã então tudo coroa já né moro com uma agora né que a clarice é evangélica ela é pastora de igreja das graças e o que ela e que ela fala do que você fez ela já perdoou também entendeu batizado aquilo tudo né se não fosse a religião tu acha que quem que ia te perdoar nesse mundo ninguém né agora é difícil né difícil falando sinceramente difícil porque o jeito tá aí nas coisas por aí o mundo tá não é assim não porque o bagulho tá louco ninguém entende mais nada não existe mais respeito pouco respeito molecada folgado para caramba só que ele tá vendo tá e o seu você usava muita droga pedro você não era de droga de álcool usei muita maconha muita maconha álcool agora que eu não uso maconha mesmo fumar dentro da cadeira começou a fumar lá dentro na cadeira quando era maconha né hoje não é mais a maconha não é mais como antigamente é isso aí com o tempo né tá acostumando os cara vai buscar vai buscar sem quilo chega aqui são paulo eles faz quinhentos com cem quilos bosta de cavalo e se você vendisse uma maconha para mim eu perguntar eu ia perguntar você é boa da massa é boa se não fosse se não fosse morrer na hora agora os cara fala que é da massa meu bagulho só de só coisa mas nem com maconha né pedrinho ficava tranquilo era do caráter do cara de te enganar né te enganar hoje cara engana aí a maioria dos caras engana fala que é boa e não é essa senha é pouca pessoa que chegar junto você entendeu o resto do mentiroso mentiroso mas você não tinha não tinha tamanho de mentira qualquer mentirinha servia já pá é verdade mentira pra mim é a pessoa que mente essa pessoa falsa também tinha pra que só muito fácil você já chegou a trabalhar com drogas em plantação alguma coisa do tipo eu não não se eu fui só realmente a execução né como que funcionava na cadeia tipo quero uma droga para os pagamentos como que era trocava era cigarro família trazia dinheiro da cadeia é cigarro cigarro se comprava droga pagava cigarro mas não a família deposita na na conta por exemplo eu vendo droga e você quer comprar droga minha e aí se eu passo o número da conta para da minha família o seu pessoal lá na roupa e no banco no conta da minha esposa do marido do não sei de quem lá entendeu aí paga aí cara vende para ter mais droga e e levar as coisas para visita para ele né é o meio de cor deles assim que funciona hoje em dia ainda será que rola na cadeia o que é o tráfico dentro da cadeia rola antigamente na cadeia rola rola porque os cara deixa porque eu acho que quem ganha mais com isso é o próprio governo a própria polícia também não é maconha na cadeia droga é é como é que diz é deixe o cara mais com paz mais tranquilo relaxar é melhor né mais tranquilo já não deixe o cara pensando em rebelião e matar um guarda de fugir que eles não tem barato é uma falta fica sem droga os cara fica com a volta mas fala outras não entra pó pedra não entra na cadeia é da não a pedra mas posso sim maconha assim extra assim quem era usuário de de crack também normalmente esperava no crime né usuário já mente o estava perto mas o comando tirou fora porque estava perdendo muito companheiro e a convivência no quarto com usuário de pedra ficar ficava complicado né perdemos companheiro acaba com a vida do cara não descompanha franquecer na mente e é um fazendo aquelas coisas absurdo como tirou fotos só deixou e tem que saber usar tá é uma coisa tem que saber usar cocaína tem que saber usar tá se sair fora de regra a pedra eu acho que ela não não tem um jeito certo de usar porque ela não acho que não tem controle tem como a maconha se tem o controle a pedra quando você usa eu acho que você perde o controle de se perde é disse que na primeira vez sobre cia né primeira vez sobre cia no no ar ficando faz isso chega chegou a pele já manda alimentar que é para viciar o cara para comprar a primeira vez já vicia na segunda vez já vicia quimicamente é aqui a pedra ela é o seu peço você não for forte de espírito se vicia na primeira entregada e nunca mais a primeira que a simbata já disse aí amanhã você já tá roubando alguém já tá arrumando dinheiro da roupa acabou aquele de novo e é por isso que daí virava problema dentro da cadeia né cara ficando rico milionário a cocaína já é forte a pedra o resto da cocaína um negócio que faz lá que eles cozinha lá e espalha até gasolina é vai querosene né imagina ter um negócio desse isso aí antigamente você foi preso em que ano primeira vez quando eu fui preso é a primeira vez 74 74 nessa época nem existia craque ainda não era só cara direito existia era poucos e só existe em outros países é só maconha 80 nos estados unidos ainda só maconha e bola né que a bola 20 é a peludim até ane esses baratas nem sei o que que é isso agora comprimido que a primeira bola é tipo para ficar acordadão não vai ficar louco louco né louca a povagem vai ser tu aí você fica muito louco por vagin quem gosta de tomar música é caminhoneiro para não dormir na estrada para ficar ditado assim é que é igual aquele como é que tomava que era não é um bit é igual a rebite mas tem um que eu vai ficar uma vez deixa o cara louco deixe ele para frente sim tem tem um outro que é o do que dá para a criança que tinha problema mental antigamente esse cara também usava que era como não vou lembrar agora enfim era também um assim criança usava é não lembro não lembra criança usava comprimido a criança doente uma criança que tinha qualquer problema eles davam basicamente agora eu não vou lembrar da mente é da cabeça pode ser é artano cinco miligramas é que o louco tomartano ele fica bom e o normal fica louco e o normal fica louco de bicho de bicho de tudo é verdade eu sei lá na que só tinha um monte os loucos lá pegava lá e a cerveira pagava ele escondia quando tiver um monte ele trocava um cigarro com os outros preços para tomar os bancos e era isso quem tava na cadeia é lá na custódia o cadê entrou tudo né na real que os caras quiser de droga a reta porque corrupção tem é muito né o cara ganha o governo ganha muito com venda de droga um celular desse aqui na cadeia e esse aqui não será esse aqui é cinco mil o que é 500 mil conta aqui lá é cinco é cinco mil no celular desse aqui e aí ele tava de boda aí cinco mil de vídeo para quem os guarda pá 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 nada cinco mil guarda aqui para mim sabe às vezes é não mas não tem ninguém vou falar isso aí né é melhor não né é até bom não falar mas cadê tem os corre-seu chegou na cadeia tô precisando telefone comunicar com a minha família o cartão telefone aí o cara já tiver é cinco mil tem zap tem aí cara que tem e tem um dinheiro lá fora vez deixou a família tem também já compra já depois na conta dele lá fora mas vamos supor eu consegui na cadeia telefone desse aqui é o que 700 conto cheguei na cadeia hoje aí eu comprei o celular na mão dos cara amanhã os cara pode me roubar ele lá dentro eles roubasse era punido é se souber quem foi ele tá perdido porque lá não pode tomar cuidado com os guardas né tem isso esconder fazer uma cobre escondido guarda chá entendeu vai tomar um couro e ainda perde coro não tá mais como antigamente não antigamente você perdia celular sem pegar o celular e o doido é isso né que na cadeia o ladrão não pode roubar a galera pensa mas não pode roubar não pode pegar nenhuma escola de dentro mas o ladrão não pode roubar nem na rua os caras deixa roubar celular na rua você vai na quebrada e o moleque rouba um celular de morador de não trabalhador ele vai fazer ideia é que às vezes a pessoa que não conhece ninguém na família dele foi para a cadeia os caras imagina que dentro da cadeia é um roubando o outro um tempo todo entendeu não mas tem regra parece aí é rato chama rato mas se pegar vai ser punido e bem punido é rato de cadeia é problema cara os cara pega já vi tanto se dá né e aí vai tem cara que pega né e marcando as velas perto mas sempre alguém tá vendo não tem como arruma arruma um dinheiro né quem será que tá roubando uma pegadinha e mora ele vai cair e tinha tem um livro que chama entre cobras e lagartos que fala da cadeia do brasil que chama cobra era os cara que matava fazer de tudo lá dentro né que mandava e lagarto elas que assumir né que até o nome é lagarto né já leu eu li esse livro tem até meu nome nesse livro e aí você chegou ver lá e tá e você concorda com o que tá escrito é tem muita coisa ali que nem o meu comando gostou de quem fez esse livro é é bom nem trocar nesse assunto que esse livro aí por causa que se ali fala um pouco sobre sobre crime organizado sobre tudo né porque mostra ali até como funcionava a questão de assumir alguma coisa ou outra né porque as pessoas que fez aquele livro ali não deixar no 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 naquela censura deixando censura já chegou a receber propostas tipo pedrinho vem ser líder de tal coisa de tal facção então se eu nunca recebeu convite desse tipo era só participar mesmo e é doideira né cara por causa que o cara querendo ou não o cara vira uma lenda né virou uma lenda da mesma forma que ele devia ter gente que queria pegar ele para poder falar que matou pedrinho matador desde guarda até pessoa devia ter gente também que olhava e vê você como um sei lá um ídolo amigo lá dentro deve ter né devia ter de tudo né que a gente que se sentia seguro de ficar contigo eu não gostava isso gostava não você fez amigo lá dentro tem muitos amigos mas cada um amigo todo amigo sujeito homem guerreiro tem muitos e ele muitos inimigos também tem mais inimigo mais amigo e hoje em dia sim você deve ter deve ter ainda né tempo passa você tem contato assim com com quem já saiu também amigos que você fez na cadeia já saiu muitos e tá fora também hora tá bem trabalha tem comércio tem vários cara que trocadinha comigo entendeu tem uns que me ajuda né tem uns que me ajuda outros não então é para o mundo afora mas tudo já sofreu é 20 15 27 anos de cadeia já tiraram já que você faz hoje em dia assim da vida pra pra se manter e tal eu tô trabalhando na clínica né eu a impassor vendeu a clínica tá vendendo ainda né agora faz pouco tempo que eu vim pra mugim da clínica lá né e eu tô aí na luta né faço um biquinho ali um biquinho aqui né vive com a minha irmã que eu não vou ficar pra ali com ela dependendo da como é que eu não faço isso mas o único lugar que eu tenho que ficar um pouco ali eu tenho outra minha irmã entendeu eu não gosto e foi isso arrumou seu amigo né você arrumou seu amigo que grava com o tio pablo o pablo faz tempo que nós está junto faz tempo mas foi na cadeia que você conheceu foi fora eu saindo da cadeia saindo ele foi buscar o tio dele lá em bagongó ele foi buscar o tio dele aí ficou feliz de me conhecer ele já queria falar muito aí fizemos amizade aí trocar um prozeiro fazer um livro para fazer um monte de coisa como não está aí até hoje estamos na luta aí e tem muita mídia de fora né que vem falar contigo jornalista de fora do país já vejo até os estados unidos já vieram vieram aqui porque oficialmente você é um dos maiores da história que chama de serial killer né e você se vê assim é o que é né a gente tem que ser o que a gente é né a gente é e quando você lidar com outras que tinha gente que você falou que tinha suas motivações tal vai que nem se dá com um cara que era loucão mesmo assim saía e matava eu tinha ver que até eu tinha medo de mim foi eu acho que foi bandido a luz vermelha que você chegou ver na cadeia uma vez teve um caso com ele deu uma palavra nele pelo guichê mas não matei falou que ia né tentar né não porque eu peguei de surpresa eu tava dando rolê na cadeia eu vi ele com a cabeça para fora do guichê porque o guichê onde passa a comida ele tá cabeça para fora conversando com o companheiro do lado virado a cabeça e eu para mim não 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 usar minha faca por causa dos meus inimigos né que era difícil arrumar uma faca na cadeia na pendecer aí eu peguei o pico de pato pico de pato é aquele que pega lixo e era sarrafo antigamente o pico do pato era sarrafo eu peguei do faxinho e dei uma paula na cadeira que eu fui dar a segunda ele conseguiu pôr a cabeça para ninguém ficar berrando aí eu desci na galeria abaixo que era na área do almoço as galerias tudo aberto bloquei para dentro da cela mandei mexer a cela já passou 15 minutos choque já invocou fica aguentar eu que tinha foi eu que deu a paula e aí não conseguiu tomou 13 pontos a cabeça mas só deu mais uma mata ué eu dei a primeira ele tanteou correu para o sal correndo para dentro da cela né tirou a cabeça mas não consegui dar a segunda e hoje em dia ele faleci morreu lá na sua quebrada foi lá santa catarina o próprio irmão dele matou ele foi estropar a mulher do irmão dele matou ele matou ele se pingar 36 é verdade deu quantos tiros leca buriou leca buriou foi em joenville foi né foi joenville eu lembro é verdade verdade joenville o irmão dele que matou ele foi irmão dele foi irmão dele porque eu não sabia que esse irmão dele ele tá na casa dele ele tentou estropar a poupar para a mulher do irmão meu deus era visto já dos seus pais tropa do meu irmão deu dois tiros nele de cartucho e foi se pingar 36 é joenville mesmo e tinha né você vê agora ele falou antigamente a mídia dava muito apelido né que bandido a luz vermelha maníaco do parque tinha muito né chegou a ficar falando assim maníaco do parque eu acho que eu já vi alguma coisa de dia falando de dia tava lá comigo lá na nex comigo não tá no seguro né que é isso aí né e o que tá perdido esse aí ele está preso ainda não tá esse aí tá perdido esse aí tava nada tá na mão na psiquiatria a psiquiatria é outra justiça é o qual é a diferença quem dá uma vó só o psiqui o psiquiado se quer não vai é mais até uma entrevista dele você vê que não tem mais volta nele você vê para você ver ele pediu milhões de vezes ele a esposa dele para ter visita a gente vai dentro da célula hoje não liberou não liberou para ele não ter visita ele tem visita dela mas não íntimo que ele não pode ter transação contato com a pessoa não pode que ele sei lá dá um branco nele ele quer estrangular não consegue fazer o que ele quer ele dá um branco nele já quer estrangular foi ele matou só coitadinha aí no parque aí só coitadinha só não de idade pessoa pobre ele leva leva essas máquinas que vocês têm aí para tirar foto caminhar sem modelo as burra caia eu ia na moto dele ia lá para o parque é mas com as oito os oito coitados e o mas teve mulher depois então ele chegou encontrou ele tava correndo no pátio ele passou lá com o choque para ir lá para o segundo o cara falou perder você conhece maluca aí pedrinho eu falei nada esse é um preso novo aí né eu não sabia mesmo preso novo chegou aí né eu falei nada perícia é uma negra do como é que é né aí eu falei para ele boa abobrinha para ele devia ter falado os caras gravados e é pode tá faltando um dia para mim bora caiu na minha frente outro eu mato você maluco aí ele gostou de mim ela sair fora passou que agrade aqui o pátio aqui agradeço não vou na grande mas cada tirou ele da de lá da botão no seguro não segura já não segura segura é uma parte separada é uma parte separada em cima do segundo andar e eles vão para lá daí como eles não têm contato não tem contato com o resto da cadeia eles se comportam e sai por bom comportamento né mas esse não sai não esse não mas hoje estuprador sai mais rápido da cadeia do que as do que o resto porque eles vão seguro e não se envolve não se envolve em briga não se envolve nada aí ele tira o que é dele né tira a cadeia dele né não arruma nada tá bom comportamento é isso e estupando na cadeia pega uma boa e vai trabalhar para frente pegar as galinhas porque eles são de confiança né não faz nada errado é como que você enxerga isso os cara pegar os cara faz uns crime né tipo com criança com coisa e a pessoa antigamente que fazer esse tipo de coisa era morto agora o governo aí fez a cadeia deles aí né mas o certo é já que errou já que estrupou já que tirou a criança criança joga no meio das cobras deixa se virar né você tem que ver quem tem o veneno mais poderoso joga no meio das cobras né é quase isso mesmo é porque joga e mas para esses caras você acredita que tinha que ter pena de morte para estuprador e pedófilo se ele tá falando se caia não eu sei mas esse jeito não é o jeito da lei eu tô falando dentro da lei né porque assim é o que funciona hoje já se qualquer estuprador tem que ter um castigo da morte né é entendeu isso que eu tô falando pela lei mesmo entendeu se eu queria dizer aí mesmo eu vou falar para você um cara dessa aí eu falo para você não merece ficar no mundo não a pena de morte na vida de uma criança não é estrupar tanta mulher cheia de zona aí uma mulher atrás da outra é sem vergonha nos Estados Unidos funciona assim a vida por vida sem vergonha isso sem vergonha isso se tirar uma vida a pena de morte lá é isso é uma vida por uma vida se você tirar a vida e ser a sujeita de pena de morte na China na China se pegar você roubando e se leva faz a condenação a te leva na pasta pública já põe tudo vendo tá a te dá um tiro pelas costas no lado é de cima do coração é mais rápido do que aqui de frente e aperta e leva a cápsula para sua família apagar a cápsula aí na China tem mas você vê que funciona agora é lugar né pegar o bando menos quatro é a mulher primeira vez quatro é a mulher é ruim também são os caras mais trabalhadores do que tem sabia você anda lá na rua no Japão você não vê um mendigo na rua se eles eles tiram fora eles ajudam de vergonha tem um deles ali no meio da rua e são muito orgulhosos mesmo isso é um trabalhador na casa de detenção tinha sete mil presos só tinha um japonês sete mil presos só tinha um japonês ali nasci no Brasil aí era meu amigo ele ensinou a lutar tudo que ele matou o aluno dele acidentalmente né na luta na academia na fragilmente aí foi condenado foi para lá aí eu até ele treinava com ele eu tá lá que ele se une mesmo aqui tem um bairro chamado Vila Carrão na Zona Leste que a maioria de japonês eles se unem se ajuda é é são unidos os japonês são unidos e trabalhador também inteligente também eles eles é uma oportunidade agora fala pô sai do Japão para vir para o Brasil eles vem com para ganhar mesmo ficar rico e construir coisa tem um monte tem árabe também assim árabe os cara sai lá e vem bastante tampar aqui os caras larga tudo e vem trampar e trabalha tem japonês que já vem corrido né deve lá pra lá vem corrido tem um monte de japonês tudo rico milionário morando no meio do mato aí mas você fala ela deve de que o ver é imposto o crime não não todo tipo né tem um monte de coisa entendeu aquela punição é de é diferente eles aí para o Brasil tem um monte escondido por aí no Brasil na Coreia do Norte também eu conheço os dois para irmos os dois é rico já vem com o dia desde tudo lá com dólar dinheiro desde lá faz o comércio de ameaça tudo corrido tudo fugido e os cara não pode vir buscar pode ver que as vezes as pessoas assaltam rouba eles eles não vai nem da queixa se não vai levar mesmo é eu conheço não eu eu quando eu morava na pensão lá no centro aí tinha um cara que ele era desses países tipo árabe todo tatuado para ir para a gente boa trocava uma ideia que era gerente da pensão dividir a comida com o cara aí um dia chegou o cara e mostrou o jornal ele procurado em não sei quantos países e o cara a gente boa mas é e pronto aí quando saiu o jornal ele pegou a mala dele meteu o pé mas é verdade é que mais sem aqui no Brasil é que o Brasil é muito grande né também tem isso Brasil é que nem coração de mãe sempre cabe mais tem muito canto né tem muito canto para te esconder mas era uma laranja a gente viu antigamente existia muita guerra guerra lá não sei aonde lá no Iraque não sei para onde não sei para onde e o Brasil nunca se atacava o Brasil porque que do Brasil sai café remédio soja roupa soja tudo a gente é rápido é tudo para os que estão na guerra sai tudo Brasil fruta o sacolão do mundo né é para ver nunca atacaram o Brasil e olha que tinha a guerra direto nunca atacar Brasil só saiu acho para Itália né que foi ajudar lá é a segunda guerra mundial eles mandaram que ela para ajudar a maior né chegaram lá já tinha acabado já ajudaram algumas operações mas não tem armamento né cara usa para fazer o que na guerra Brasil não tem armamento para bater de frente não é melhor assim não é não tem mesmo não é melhor assim não mas se um se revoltar contra nós acabou mas você vai ser uma coisa que tem o exército para lutar é mais que não dá em nada quase as arminhas os caras vai tirar vai nem prestar de tanto tempo que tá enferrujada lá uma dica melhor assim de ficar desse jeito sem eu mas tem que se preparar e se acontecer você queria fazer uma forma de se preparar eu tô falando de se preparo de ter todo mundo e se vir alguma com ninguém sabe daqui não você viu a guerra aqui quem vai eu linha de frente é o exército e nós também que ele vai chamar nós é reservista né não sou nem laranja mas mexerica vai por nós depois de canhão é porque a gente vai morrer só eu tô falando sempre ganhado preparo igual se fala Suíça tem guerra não tem mas vai lá ver os equipamentos dos caras se acontecer alguma coisa Holanda na China na China tem uma bomba lá você acaba tudo acaba tudo chega até aqui no Brasil acaba tudo pelo ar e a Rússia também tem Estados Unidos se rolar se rolar mais uma guerra acaba o mundo cara sorte uma bomba daquela lá já era bem pelo ar eles falam que se tiver uma terceira guerra mundial as bombas é tão forte que na quarta vai ser feita com pé de pau porque não vai sobrar mais nada não se tiver mais uma guerra tipo entre Rússia Estados Unidos Japão China que esses cara aí esquece que acabou por isso que não tem que ficar sabe vai morrer todo mundo tanto é que os Estados Unidos deixou lá no Japão né jogou duas bombas lá meio que de aviso Ah mas você foi quanto em Nagasaki lá né foi então mas foi o final da segunda guerra mundial porque daí ele tinha os alemães italianos japoneses estavam junto unido né aí renderam os alemães renderam os japoneses italianos e aí foram renderam os japoneses japoneses não quiser se render porque é assim o povo é unido e não existe vai aí eles não baixa cabeça não baixa a cabeça prefere morrer aí os caras vieram e bombardear duas cidades porque japonês chinês é bicho ruim você não vê essa doença aí essa doença vem de lá por que na China você acha que foi eles que inventaram essa porra é para matar todos velho cada aposentadoria olha o que que eles fizeram daqueles velho um saia para um lugar outro saia para o outro saia fora do país deles e foi se lastrando aí aconteceu tá morrendo quase todo mundo é complicado o japonês bicho cabuloso e os caras inteligente né gente pode os caras aí mano a melhor coisa que ele vem é tudo de lá chinês Japão China esse pessoal o russo ele já é meio psicopata os russos né ele já parece que não tem muito amor a vida não ele sentar nem lá depois depois de chinês e japonês tem aquela muita raça também que é muito ruim qual o alemão é o que cara também é sangue frio é ruim bicho é ruim russa alemão eu já fui ruim mas não que nem se você levou não é louco você mais acha que hoje em dia ainda eles são assim tem essa ação carrega no no sangue né na raça deles são você tira base pelos filmes que os espaços não russo será que tem a ver na rússia o frio também ajudar as pessoas ser mais assim esses países que é mais frio a gente é um país caloroso tropical você acha que esse país mais frio que é gelo puro ajuda as pessoas ser mais que nem agora tá mal frio aqui de manhã cedo você vê o frio que faz eu converso com o pessoal lá nos Estados Unidos mal calorzão a gente fala aqui tá mal calor e é tá mas manda a vida e mostra para mim tudo sem camisa que no Japão mora dessa é o que tá escurecer tá clareando o dia né lá é aqui é quatro da tarde lá quatro da manhã onde é isso né por aí é o contrário lá gente tem amiga eu falo até amigo lá no Japão e tem vontade de visitar esses países eu tinha mas não pode entrar no Japão eu tinha vontade para mas não pode que por causa dos crimes ou pode que a pessoa de que já teve preso não pode entrar no país japonês já recebeu algum convite para sair do Brasil já e é algumas vezes para ir para onde para o mundo Estados Unidos né tem o Brasil você falou é para sair do Brasil já mas não quis não tá doido você não se acostuma a uma nova cultura não o novo povo e quando tu saiu da cadeia tu ficou muito tempo lá e tu ficou numa época que o mundo mudou muito mudou totalmente quando tu saiu como é que foi para tudo na cabeça a sair meio 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 vai sendo animal quando se foge do mato vendo a luz do sol eu atravessar uma rua tinha que esperar o cara tá lá na casa do capeta lá eu tinha que esperar de medo que não dá estado né tinha muito o que não era tanta avenida tinha tanto cara tanto apartamento era mais mato as casas era de sapé casa humilde entendeu a sapé que você fala o quê que a da minha avó era aquelas que tinham essa peça até o telhado é coberto de sapé da minha avó era aquelas que tinha a internet não não só pé do mato mesmo é no mato é tá boa a tava de marrom eu falo que da minha avó era tipo as lasca de pau e jogava barro no meio dela sabe eu sei se jogava raiz eu sei tudo você monta não é isso aí mesmo você monta a casa gaiola aí você vai ser monta a casa tudo com bambu madeira fininha e amarra com cipó marcos em pó as madeiras tá no chão de dentro é isso aqui aqui mesmo é não é isso aqui é terra do chão tá e é o que e o barro tira do barranco faz aquele baile e vai jogando dentro do dos pausas esse eu já vi já eu fiz muito dura não quero porque o barro ele seca ele me tijolo da minha volta até hoje lá não cai não cai não cai que nem onde barro de hoje ele barro que ele faz a casinha dele mas ele prende lá dentro né e pesado cara aquilo ali lá no cinto é um monte ele ele faz para prender a a mulher mano o joelho barro né não isso aí é não aprendi não o prende então a gente prende ele prende mas ele não fez a casa dele é feito isso aí mesmo mas só que ele chegaram se ele ver outro passarinho ele laca é então ele lá que ele deixa lá dentro deixa a mulher lá dentro a primeira dentro tem uma na frente da de casa tem um não pote assim ficou olhando para ver que dia que ele vai lá cara eu digo só ver o pô eu tenho essa música eu sei o refém essa música aí João de barro é tem outro tem outro só que ele falar que ele fez o contrário né não fez como João de barro a mulher lá ele mandou embora e arrumou outra é melhor né não sei de mulher agora para ele tá tendo tem mais mulher no mundo que homem é só mulher trai o homem trai o qualquer um dos dois casal trai se ele for um cara inteligente né que nem agora é uma outra é uma mulher mais bonita que aquela que ele passa perto dela ela vai morrer os poucos o erro no próprio veneno a mulher mesma coisa o homem traiu o outro mais legal com ela rico cheio de dinheiro de carro e vai ser feliz passa perto dele é mas o negócio é que na hora do esse barraio fora igual imagina você chegou em casa não tem mais isso aí agora não é como antigamente é hoje em dia os cara marca coisa longe ninguém vai mais na casa do outro né quem faz muito é preso né vai precisar para cadê a mulher fica aí começa a trair ele sai e vai morrer e tem os caras que morrem à toa também tipo a mulher fala não nem fala que tem marido preso nada fala nada mulher é o cara sai daquela que nem sabe não falta ainda mais cuidar da casa mulher que nem meu avô dizia mulher mulher de de bigode não já pode não vou dizer você pode trancar lá dentro guarda-roupa com chave ela traz o seu cabelo não vou falar isso aí dele pequeno já agora problema a mulher é causa de 11 mortes no mundo realmente tem mulher e mamar mulherão tem 14 15 anos e fala que tem 20 na internet só que mais tem e os cara cai cai direitinho amanhã hoje hoje já tenta hoje já tem um monte de psicopata aí na internet um monte psicopata doente mental engana as crianças trocando ideia que a mãe tá coitadinho de 14 13 anos coitado daqui a pouco marca encontro no maestro morto nossa porque burra não é que coisa dessa isso é os pais a família também é complicado né porque hoje em dia a pessoa já as crianças já nasce com a mão no celular celular e aí como é que o pai não vai conseguir cuidar 24 horas porque senão o pai não vai trabalhar a mãe também é a mesma coisa o celular foi uma desgraça para o jovem de hoje a trombada na rua cabeça baixa você tem que desviar não o pai não quer ninguém nem quer dar atenção cuidar da criança só joga um celular fica aí nesse teu canto com o celular e assiste o que você quer mexe no que você quer é a criança está chorando dá o celular tranquilo e aí mas não sabe o veneno que ele tá fazendo e tu não conseguiu se adaptar esse mundo novo aí de rede social social WhatsApp YouTube para você mexer isso aí que mexe para mim é ele mas tu não sei fazer ligação só mas zap você não manda áudio no zap eu mando áudio foto os parentes manda isso aí eu sei mas mexer assim eu isso mexe nada na época que eu vi até que eu vi que quando tu eu fui preso não existia nem metrô né no Brasil que metrô onde né e aí quando tu saiu tu não queria entender sobre a gente mesmo abrir a porta ia pendurado na porta tinha maré fumaça entendeu agora quando sair da cadeia o metrô a gente vê lá na casa de detenção pavilhão 47 da janela você vê o metrô entrando de baraterra sair mas vocês sabiam o que era eu ficava que porra é essa aí que tá passando não a gente sabe os cara fala mas quando surgiu a primeira vez vocês ficavam pensando aqui que é isso é isso aqui que foi e abriu de baraterra e minhoca que a vida era subúrbio e é mesmo abrir a porta é quando eu quero ser a trem trem agora hoje se você não fechar a porta e não anda é ele bate abre fica bate se tiver um cadastro ela ela bate e volta volta bate e volta é chegada não é igual aquele trem trem dela a morte que os mexicanos pega para os estados unidos em cima com a semana em cima do trem só o chuva só para atravessar para ir morar lá e não só isso não é médico sai de vários lugares na real esse trem e você acha o que hoje você você é uma pessoa que conseguiu se resocializar não está aqui conversando com a gente não eu sei mas eu tô perguntando na questão dele mesmo se ver né como você se mas você acha que eu tô nem acredito porque eu não era assim era completamente diferente entendeu de agir de falar de fazer amizade entendeu e hoje não hoje eu faço amizade com a parede gente estuda a pessoa se a pessoa é isso mesmo sei quando a pessoa é falsa a gente sabe já lidei muito com psicólogo tanto exame fizeram nem me caber aprender talvez examinar os psicólogos já né porque a gente que viveu nossa vida só se olhar conversar com o cara você já sabe o que que ele é por dentro e por fora mas você acha que isso aí foi mais igual a gente falou né foi mais por causa da igreja mesmo do que por causa da cadeia né a mesma pessoa que entrou na cadeia saiu da cadeia não né mudou muito né como desde que você entrou quando você entrou você já matava você já fazer as coisas quando você saiu você continuava a mesma pessoa e não não continuar a mesma pessoa tinha melhorado um pouco pelo menos tem melhorar né mas já é claro do tempo tá fazendo eu sabia que tava fazendo e outra coisa já já usava mais a cabeça não era explosivo entendeu aí você vem por cada idade que a gente falou antes né isso daí eu mesmo porque eu falava você antigamente eu tinha até eu tinha medo de mim antigamente eu vi a coisa errada assim eu já cobrava com outra pessoa passando na rua eu vi alguma coisa ali eu não gostava já cobrava já cobrava é era assim hoje não hoje eu tô consciente tô sabendo se eu fizer alguma coisa eu quem vai ser punido sou eu é a ver você tá brigando com ele ali ó aí eu vou apartar chamar a polícia sobre vocês dois não vai sobrar vai sobrar pra mim por causa do meu passado é é por isso que eu nem entro vai ser só eu vejo briga por aí eu viro o outro lado não é para mim é melhor nada e você gosta de morar em sítio por isso também né gosto meio do mato para ficar longe você saiu da cadeia você foi com o sítio né que eu sempre vou esquecer ficou no vídeo agora não agora passou lá sumiu com o sítio dele lá não sei se vendeu ou não né e eu saí do sítio mas é que o dia eu já arrumo um e fica de caseiro fica só de uma bola que eu já tô na luta já que é melhor que cidade para você então na cidade você não ia conseguir viver não porque a cidade é ruim o barato é meio do mato e você acha que na cidade por ser um lugar com muita gente ruim isso desperta a maldade você é cidade é muita gente gente não conhece ele que conhece é gente fala do é mato entendeu e meio do mato pelo menos ele tá lá no meio das cobras meio dos bichos não faz mal para ninguém eu não sei mexer com eles é uma copa você não pisar nela não bater o pau ela não vai ficar você ela vai embora é verdade né mas é verdade você é porque esse sítio que nem eu fui eu morava lá em balneário camburu né você conhece o balneário camburu é bem mais agitado que camburiú já que é do ladinho né que é só se chama muita gente em balneário camburu mora muita gente morre morre muita gente embora em camburiú em balneário de todo lugar de santa catarina todo lugar ele é pequeno ali é que balneário até balneário camburiú é uma avenida atravessando a avenida da outra eu andava a avenida camburiú atravessou pra cá quando ficava na casa dele andava de ponta a ponta a pé da da cidade a outra na cidade de chapecó você chegou na cidade todo mundo sabe que isso é estranho é né chapecó onde caiu o avião lá eu acho alguma coisa agora é bom ali é bom é lá não tem como não é bom ali que a cidade ele chega lá no rio e é promotor tudo tudo pessoal e é ali você morou bastante em casa em santa catarina eu fiquei um tempo lá não foi só em camburiú em santa catarina caburiú tudo tudo lá porque a cidade não é muito grande não conheço tudo lá conta a conta eu lembro eu era criança na época é menor assim e aí para mim ela aí eu lembro que eu ouvi a falar que o perinho matado eu falar eu falo vixi é a verdade né tá com medo daí a gente fala ficar aí ver mas que inventam de história também tua não tá escrito cara inventa você sabe né sabe que eu que falo você já fez muita coisa você já vai ficar para a história que você fez muita coisa muita 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 coisa mesmo assim entendeu mas eu acho que mas é mundo foi poucos que fez tanta coisa e conseguiu reverter e ficar de boa você vem na história assim eu acho que o mundo assim é difícil alguém que fez o que você fez e não mataram essa é verdade você sabe né que não mata porque você tá viva é igual esse cara lá que esse tempo que fez na igreja nas igrejas lá para sair com um monte de acar matando todo mundo depois ele se matou eu acho né que ele entrou nas igrejas não é igreja que fala mas mesquita as mesquita o cara matava todo mundo na nova zelândia né aí depois ele mesmo se matou né não sei não isso ali foi uma vingança fizeram alguma coisa para ele e ele falou que era uma festa importante nem do cinema lembra do cinema cara entrou no cinema metendo bala todo mundo sim esse aí eu falava na época que era porque o cara tava cara já tava louco da cabeça e assistiu um filme né aí foi tá ligado é doideira né tipo e e como é que você acha que dá para prevenir ou não tem como prevenir esse tipo de gente vai surgir sempre deu que não sabe né vai surgir ser humano depois na cabeça que ele foi fez o negócio em balneário aquele negócio ele fala para alguém outra pessoa mais inteligente o consciente já tira da cabeça dele quando ele não fala nada já pega a arma já vai já faz quando ele já tá feita a bosta eu vou embora aquela vez lá esse tempo aí o cara pulou do prédio lá lembra o moleque ricão novo lá em balneário não ver se você viu o moleque se jogou lá de balneário lado do prédio lá quase nada a principal ah eu lembro poxa eu lembro 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 acho que a volta ele morreu se eu não me engano alguma coisa se alguém da família morreu e pegou subiu no prédio bota é complicado isso né que eu não tenho que mesmo que o que nem assim mesmo que a gente faça igual você falou lá no Japão de cuidar de tudo a gente vai diminuir bastante a violência vai diminuir bastante o número de morte porque que a boa parte das mortes é por falta de educação às vezes que nem assim tem um acidente um bater o carro no outro sentar e conversar né como é que ela vai resolver já sai xingando aqui já sai xingando já tira o revólver de mata não é então se tivesse educação não morrer tanta gente mas esses essa pessoa que tem problema assim que que gosta de matar essa pessoa nunca vão deixar de surgir né e nunca é um cara mais diabólico é outro é mas é não vai deixar de surgir nada nunca mas o cara que gosta de de natureza sempre vai nascer escada o cara gosta de matar sempre vai ser gente de todo tipo não tem como é o mundo é assim é uma doideira que sempre mas você imagina se eu vou preparar o mundo para ele ficar perfeito né é a nossa meta sempre né deixar o mundo cada vez mais perfeito assim não acho que ser humano tem essa meta de deixar o mundo eu acho que ele tem a meta de deixar o mundo perfeito para ele buscar que domina o que que muda as coisas vou deixar o mundo perfeito para mim para minha família os mais mais melhor assim obre os outros quero que se dane os mais a visão do governo político esse cara que é o mundo perfeito para eles nós que a sociedade está nem para nada não não é isso aí é o brasil tanto é que você vê se a gente tá falando que você vai ficar na história que você fez o que ninguém fez porque você matou sem né agora você vê o que tá acontecendo agora morreu 450 mil às vezes porque falta remédio falta vacina falta vacina entendeu então uma coisa de adorado o pôde um amigo meu psiquiatra doutor andrauz ele é morto na história falou pedrinho para de matar ser novo era novo na época é novo você não merece isso aí não acostumar a família para aí você matou tantas cobras devido diminuir aumentaram mais ainda e mais venenosa falou isso para mim seguir a doutor andrauz e aí é a verdade ele é psiquiatra é o mais velho ainda e é verdade que ficou mais violento né e esse doutor andrauz ele teve até na guerra viu e ele era meio tantã é muita bomba muita morte né quando volta da guerra volta e aí e quem tem e quem vai para a guerra normalmente entrar uma pós-guerra né que fica vendo as coisas e e e tu igual tu falou hoje em dia tu não tem mesmo teve tendo visto tanta cena forte e feia que as pessoas que a gente vai pagar muita bomba na cabeça perto dele corpo né eu acho que pior que a guerra é só igual esse dia encontraram na uma senhora no ônibus aqui no brasil ela tinha a marca do do centro de do hitler lá de concentração mas imagina quem só acho que viu aqui sobreviveu é de concentração assim entendi então imagina quem passou por isso e ficou vivo o anex tal bateca eu estive lá pra ser era tipo isso aí campo concentração ali você não via nada se ouviu falar na época você tava na cadeia do hospício de barbacena hospital colônia que eles levavam as pessoas e dia e fazia o que iria lá você ficou com nessa época não chegaram a falar de você levar você falar não não chegaram não se falar eu não lembro porque você não é que você foi preso era na época do governo militar né ele tá era deitadura ditadura e aí como é que e como é que era pior naquela época sofria mais e a vida da dura época que as polícias no poder né entendeu polícia não era exército exército era uma luz mas acho que 64 não foi eu acho meia quatro isso foi até o que setenta e não foi até o final dos anos oitenta do maluco para o coro comer e até o coro comer podia nem tá na rua ele mandava matar mesmo ele falar para as polícias pode sentar o dedo pode sentar o dedo ele fala maluco você não vê ele dá uma mancada você não viu repou no jornal seria no jornal não sei se alguém de vocês viram ele falava assim estrupa mas não mata quem já viu ele falar isso aí não é que eu não já viu não né ele falou isso ó várias vezes de jornal é na televisão estrupa mas não mata para perguntar para quem aí da antiga que sabe ele tá vivo não eu vou apresentar isso maluco eu acho que ele tava até na política ele acabou eu acho que eu vi uns propaganda dele aí maluco só se for outro que deve ter de gente agora que tá se chega deve ter uma gente mina né foi eu vou pagar custódio mandar esses cara para que só não porque aqui isso que no no Brasil não tem lei para político né mano não tem não tem lei para político tem mesmo eles faz a lei por isso que existe que ele tá falando da pena de morte se tem a pena de morte é esses coitadinho não vai morrer nenhum vai morrer só nós coitadinho é os por isso morar em branco vai morrer ninguém os que devia mesmo né eu tenho poder gente de cor vai morrer gente de cor é mesmo se colar em branco morre ninguém viu lá vai de dinheiro aí só dinheiro rolando para todo lugar se não pegaram o helicóptero do outro cheio de cocaína lá deu o que a ele deu nada nada o outro foi em cana com dois sacos de sementes de maconha e no aeroporto dois sacos ele falou que era o piso passarinho cara esse passarinho deve estar doido até hoje acho que era o Zé Curubu do pica-pau pouco tempo saiu pouco tempo sabe o que que ele é prefeito da cidade ainda interior aí prefeito da cidade aí o povo não pode não foi preso foi nada ele falou que é para dar passarinho cantar e vai tem que ser os que só sei que eu sabia o passarinho tem uns que morre que não você gosta de passarinho de que tem gente que paga 50 mil no passarinho né 100 mil eu gosto tudo tem gente que você gosta de verdade né você quer ver se o negócio na minha voz passarinho ia e voltava de tarde hora que ela tava lavando os pratos no meio da da trinca-ferro né essas coisas assim tinha trinca-ferro lá para Bahia que tem que pôr tem café é um passarinho que tem lá no sul que muda o vermelho lá o café é o passarinho mais cara eu acho que tem aqui né tem café ele não cansa para caramba é os caras se unem assim aí eu já vi um cara trocar uma uma câmera daquela l200 triton sabe o caminhão é tona não não passa mas é caro tem aqueles amarelinho também pequenininho que canta para porra que a cara esqueceu o nome dele é nosso também não tem passar nem 50 mil tem cara que aposta a casa com passarinho alvinhado alvinhado malzinho é igual briga de dar a chama de verículo de corioca curioca passarinho cara que é mais caro que o ser humano eu acho que veio mais aí você pode levar mais do que que a gente é pai mas vai mesmo é um cachorrinho tem cachorra que é eu sei quantos mil a madame tem a roupa neijo é roupa mais cara que a nossa um lencinho de dois mil conto não é fácil coitada não dá não dá uma camisa velha para o coitado usar e a galera na rua né é entendeu que aquilo que a gente falou né pouca gente que ajuda os pobres aí poucas é complicado né cara é que tipo assim tem muita gente que ajuda mas não não tem como porque tinha que vir dos políticos para acessar mesmo é muita gente no brasil pobre meu deus do céu é quase todo mundo e os cara não ajuda não dá nada só rouba mais para eles para tirar um pouco os coitados tem e só que o problema é que o brasil tem dinheiro brasil tem tudo é um país que faz fruta soja feijão arroz mas acho que é o melhor país do mundo para se plantar e colher e importar para os outros mesmo assim não sei o que acontece cara rouba de tudo café mas manda café para o mundo todo cacau não falar de tudo que a gente manda assim né o melhor café do brasil não fica no brasil é pra eles é pra eles melhor carne é pra eles toda a questão a melhor carne do mundo é do brasil melhor café brasil e colômbia mas tem um monte de coisa e nem fica aqui a gente nem aproveita igual quando teve ouro teve a febre do ouro teve a febre do ouro vieram buscar levar embora igual o carro não ficou aqui fabrica o carro aqui ele vai para outro país vende mais barato vai pra argentina é mais barato lá para o que eu acho que é mais barato lá e fabricou aqui para nós é mais caro é complicado e que você acha assim é que dá para fazer para melhorar a condição de segurança pública tu acredita que esse negócio de armamento funcionaria o povo se armar que tem gente defende isso né que o povo tem que ter o direito de você acredita que tem que ter a arma né você acredita que tem que ter ou não é tem que ter né você é a favor então cada um tem só cada um não eu ele você todo mundo tem sua arma todo mundo que a teoria que a teoria que os caras falam é assim ó mas aqui é difícil mas não é para o cidadão comum é muito difícil chegar nele como não você foi na loja comprar uma arma você vai tirar o poder mas você pode ter só em casa só em casa exato então o que a galera quer o que você tenha por aí no carro igual antigamente você não vai liberar isso aí não vai liberar para todo mundo vai querer andar armado antigamente todo mundo vai querer andar armado mostrando a avó que nem você acha que vai eu acho que é eu acho que o brasileiro não tem capacidade mesmo de tá armado na rua vai morrer todo mundo brasileiro é tudo sem futuro eu sou brasileiro mas não gosto muito de brasileira não é porque não pensa fazer as coisas tudo esquisito para que sair vai querer andar tudo armado mostrar para o vizinho que tem arma mostrar para outro dá uma briga no barra tira uma briga no ar já vai sacar já vai matar é que eu não sou eu que eu tô tô só perguntando né mas que tem gente acredita que melhoraria né e o que é assim para ter uma guerra é é uma tirando no outro é que o brasil também acha que tem que melhorar a educação não tem do caso aí depois sim quem sabe né só entendeu é é agora andar mais liberada mesmo assim mesmo se liberasse os pobres não ia ter uma arma e expõe oito reais uma pistolinha velha oito mil conto tá mais cara do que legalizar não mano para ligar mais documento para legalizar não vai chegar se tivesse acho que até era ainda mais tráfico de arma daí a começar todo mundo tivesse o povo ia dar um jeito de ter ia ter mais barato eu ia ser é fácil ter arma hoje você quiser é só ter dinheiro é só ter dinheiro que você quiser dois mil reais e cobrou trinta e oito dois mil você pega um trinta e oito que a única arma que não falha no mundo que é que o que a gente tava falando a botou a única arma que não faz a vida do passarinho lá vale realmente mais que do ser humano você pode comprar um oitão por cinco mil e dá um tiro em alguém matar ou você pode dar cinco mil na mão de alguém que tem oitão e fazer também que hoje o brasil tá assim a vida de uma pessoa hoje vale cinco mil 10 mil eu acho que a vida assim já é num quase no mundo tudo não só no brasil estados unidos também a vida já não vale de nada lá pega esses países assim eu acho que é por causa dos tempos também o ser humano tá ficando cada vez mais mais frio menos humano é menos humano né falou a verdade a verdade mesmo mas chegou isso eu não sei quanto quando você dá de vida por ser humano na terra assim que você acha que vai durar agora passa dos 50 você acha 50 anos 50 anos acaba tudo não nem todos tem pessoa que isso quer não eu falo acabar o para acabar todo o ser humano na terra mesmo você acha que vai chegar uma hora que acaba o ser humano na terra acho que eu não sei só é o mundo tá falando é não porque eu gosto de ter uma terceira guerra mundial acho que acaba para nós é que vai soltar uma bomba de lauta acabou isso aí na China porque eu falo você pra dizer para você ó é o mundo tá próximo você não vê a noite antigamente a noite era longa cara é né você dormir acordar várias vezes já tá de madrugada ainda hoje você fecha os olhos e abre já tá criando o dia você sai cinco horas da manhã para arrumar um serviço ou fazer um bico quando tu veja tá escurecendo já chegou a hora de almoço o tempo tá muito avoado sabe que os caras não vai mudar o tempo não sei né o ser humano tá acabando isso aí aí já teoria doida igual no tempo o meu avô ele viu a hora que ele botava uma lasca de pau no chão na hora que a sombra ficasse rente é porque era meio-dia em ponto que a sombra saía aí ele saia da roça boa para casa comer porque o bagulho tá louco cara tá acontecendo barato no mundo aí que tá o fim do mundo mesmo tá o fim do mundo eu acho que daqui para frente tende a piorar acho que o mundo melhora assim que nem tecnologia melhora dá mais conforto você consegue pedir comida em casa você consegue fazer um monte de coisa que antes não dava que melhorou o mundo né as pessoas tão piorando eu acho justamente por cada vez que fazer menos eu acho que eu acho que se corona ele mudou até um pouco a mentalidade das pessoas de amar mais a família que ele porque todo mundo viu por tá quase morrendo todo mundo passou por isso seu pai serviu lá minha mãe todo mundo teve um parente a galera aí mano voltando morrendo 100 mil por dia sei lá 10 mil no mundo eu acho que a pessoa mudou um pouco esse vírus que que chegou mudou um pouco a mentalidade do do ser humano agora se para melhorar o mundo acho que só vai piorar mesmo né e deixa fazer uma pergunta pedrinho é acho que a gente já pode se caminhar final já né pode que é eu tu falou sobre antigamente tu não tá preparado para envelhecer e precisar dos outros lembra você falou não tava preparado eu até pensava em sair para matar que daí alguém matava e acabava antigo antigo hoje em dia para você ficar na mão de alguém ser aceitaria é o destino familiar sim é a melhor ser estranho não mas e aí o que aconteceria vai precisar uma hora tá na mão dos outros precisar da ajuda do outro é o destino todo mundo é o destino e tem que perder os outros precisa ser bíblico né a gente quando ficar velho eu vou se torne uma criança de novo torna aqui de novo você tá precisando falar pra isso tá com medo disso você tem filhos pedido né tem filho não tem que deu tempo que tem o negócio né a mãe queria quando é criança depois a mãe ela vira crianças filho adulto tem que cuidar do da mente é muito pouco viu hoje é os pais que estão enterrando os filhos é antigamente eram os filhos enterravam os pais da velhice ajudar hoje é os pais que estão enterrando os filhos velho os filhos não quer saber disso da pai não diz da mãe não quer saber de nada a polícia vai mata outro vai mata entendeu vai para cadeia a mãe tem que visitar tá tudo errado não tá com antigamente antigamente a mãe morria o pai morrer se fazia mal corre já comprava caixão já enterrava os pais que estão enterrando os pais tá vivendo até 100 anos 90 anos e tudo morrendo tudo hoje de droga bêbado essa geração tá muito droga e álcool né tá hoje em dia difícil você ver um jovem que não tá na droga sinceramente a menina bonita aí ó talvez eu vou pegar ônibus de final de semana você dá olha assim cada moça bonita de três quatro né quase pelada andando saindo do que tá balada vai para casa dormindo no banco assim do esperando o ônibus eu vejo lá na central as outras dormindo dormindo no homem da outra quase pela mal frio desse mal frio mal frio cara meu Deus do céu tá amarrado não tá esse jovem de hoje garrafa de vó de na mão outra que ela tinha de cerveja tudo jovem cadê os pais eu acho que isso aqui né isso aqui também distanciou muito a família o celular distanciou muito igual pai a criança tá ali a tomas cala a boca para te falar toma o celular e vai crescer vai crescendo assim vai afastando mas mas então pedem essa questão de você não ter hoje uma família assim a família que são seus irmãos e tal mas não tá família de uma esposa um os filhos e tal isso aí foi a maior né a maior conta que você pagou né foi a maior conta que você pagou foi essa né foi você acha que não dá tempo de construir eu não sei mas você tem que ter muita coisa fazer ainda né muita coisa meu lugar é um é uma casa é um lar dinheiro para depois construir a família de ter que você formar com o bolso Brasil mas você tem que ser uma casa que vai tratar de sua família então vivo sozinho por enquanto eu e Deus é o que eu passar eu tô passando entendeu tô na guerra né você tinha medo disso também de fazer um filho e alguém querer se vingar do seu é ter um casalzinho uma menininha e menininha era meu sonho mas você tinha medo de fazer alguém se vingar deles você tem passear não vou ter filho porque senão alguém pode vir e fazer mal para eles por causa de mim não 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 porque não ia sair eu não ia sair da cola desse e ficar que nem a pata grudado nesse é filho né é grudado neles mas eu acho que nem no mundo assim os cara não mexe tanto com os filhos mexe para se vingar agora não né mas tem outros outra cidade por aí isso aqui aqui no São Paulo não lá para o seu lado lá já mexe lá já meus caras já a vez procura você não acha aí vai na casa para mim você com essa mãe você com seu filho vai liga para ele aí para ele aparecer na vai morrer todo mundo e isso faz isso agora que o São Paulo que já não faz isso aqui não pode né eu sei que deve você que deve mas temos quebrada por aí os cara pega mexe com a família Brasil também é mil lugar diferente né não é tudo igual você São Paulo aqui é um comando aí você vai por rio já vários na cada lugar é uma lei norte nordeste centro-oeste do sul tem mais tem muito isso aí cara pegar mexer com a família tem muito ela é e agora aqui São Paulo não São Paulo eu achei que a família tá problema tá nas ideias ideia bem deve mexer com eu vou ter aquela facção do do norte também né os cara também cara é ruim também é só faca facão pega família você acha que é comum você encontrar brasileiro assim né disposto a fazer qualquer coisa é porque você vai ver é em qualquer canto que tem né gente assim é para a situação você acha que tem a ver com a situação de pobreza do país também também tem muita gente aqui no brasileiro é muitas pessoas tudo nesse estado e ver que favelado monte favela a gente dormindo na rua debaixo de pontes quando você vai tem gente vê que as pessoas estão fazendo aí você vê um monte de gente tudo que ela tem um latinho papelão ferro e os caras só arrequecendo as costas deles e aí o povo expiró com a hora né mas é a hora que o cara fala pô não tem mais outra alternativa para mim né quando a gente fala tem trabalho para todo mundo não tem não tem não dá aí eu tenho uma família minha agora um primo meu foi mandado embora hoje por causa dessa doença não sei com seis anos de casa mandaram embora não só ele mandar oito embora com ele não muita gente perdeu o emprego né chorando reclamando filho é complicado né porque daí você vê que tem uma ligação direta quanto mais aumento de desemprego mais lota cadeia aí depois que lota cadeia os caras vai para lá aprende a ficar pior volta para a rua a rua fica pior cadê tá tudo lotado tá super lotado pode olhar quero que você vê aí tá passando lata de sardinha tudo lotado e cadê uma escola também é do crime os caras chega bobão fez um crime bobo cara fechitão aí sei lá porque ela olhava ele vai aprender né chega lá na casa dele não tem disciplina não aprende educação não aprende na cadeia apanhar entendeu não ele fala assim na questão de o cara chegar ele era por exemplo um ladrão de bike aí ele chega lá e quando ele sai ele tá envolvido no esquema para roubar um banco já entendeu já vai evoluíram é você entendeu aprende com os outros ficar pior é pior para a sociedade né aprende com os outros vai aprender a respeitar os outros entendeu para o outro lado vai ver a ética na cadeia senhor de ética e respeito lá eles pregam muito isso é disciplina se mantém até hoje quem segura a cadeia é o próprio mesmo mas mas aqui São Paulo o que que a cadeia os cara da academia e macho dessa molecada que é o aos malandrão de quebrada ladrão de celular ladrão de senhora que acho que os bandidãozão é bonito é bonito punido pelos preso mesmo julgado punido se for bagulho alto até é morto entendeu é punido que hoje em dia tá muito assim né crime aqui na rede social é muito bandidão na internet muito molecão que quer roubar moto celular de trabalhador na quebrada para um pouco porque o comando não deixa né roubou na quebrada se desce se achar vai descer para as ideias e aí acontece o que for que acontecer mas é é doideira que o brasil tá largado assim mas muito bom é poder conversar contigo porque a gente vai ouvindo as histórias né com outros detalhes e tal a gente também aqui claro que a gente não tá aqui dizendo que o que você fez ou não foi errado ou não sai quem disse já foi a na justiça você pagou lá na justiça certo paguei tudo não devo nada pelo contrato acho que eles que devem se acha que eles devem mas devem em questão de que deve para mim porque eu tirei cadê demais entendeu cadê demais tá doido 42 anos cabe que a minha juventude tudo dentro do sistema penitenciário e qual o tempo que você ficou mais assim tipo entrou e ficou lá tipo quantos anos seguidos sem sair sem ver o sol na rua foi isso cara entrou e ficou o tempo todo 42 mas ele entrava e saia não não sai na saída é dia das mães dia dos pais achei vim três vezes achei que ser tipo matou dois em 42 anos aí depois sai isso eu achei que a 3 cara pega 3 você ficou 42 anos seguido entendeu porque quando ele foi pegou já tinha feito um monte aí já pegou um monte aí ele foi fazendo mais foi só acumulando não foi é mas você acha que tá na cadeia alimentou isso se você tivesse na rua você acha que teria matado esse tanto não e talvez sim também não porque eu matei um monte na outra contra a menor um monte se matou um monte tem um monte de colar a menor de idade ainda e isso e eu fui pra cadeia e continuei matando por quê porque eles mesmos procurava isso antigamente tinha muito muito malandrão desacreditado entendeu aí você não aceitava os cara queria arrancar eu falei eu matei na rua mata cadeia também que se dane pelo que eu entendi assim antes de você ser maior de idade ali antes de ser preso se é esse matava a gente assim mas se matava mais digamos baseado no que você achava certo e errado certo o que você via como certo como errado quando você foi para cadeia se passou a ser meio que uma é um cara que cumpriu uma função alguém ia fazer aquilo alguém ia matar aquele cara alguma hora ou outra porque aquele cara tá arrumando problema que aquele cara ninguém gostar na cadeia ou ia você você ou ia ser outro era mais ou menos isso então mais ou menos assim por isso que você fala que você ficou demais por causa que ele cai disso entendeu e eu entendo esse lado mas eu penso um pouco diferente falando bem a verdade mas o que tem que acha eu chego eu tenho minha namorada essa situação que tá falando eu entendo todas essas situações de defesa eu entendo sabe eu falo tô com minha namorada num lugar chega um cara e mata ela eu matar ele seria certo ou não se você vai matar um familiar meu ser um irmão meu assim parada assim aí vai 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 muito além né porque quando mexe com vida não mexe só com lei né mexe com religião por exemplo também eu sou eu sou eu sou religião familiar é entendeu eu eu também sou da congregação e eu acredito que matar alguém uma vez até perguntei por lá é cooperador que fala né o perguntei cooperador se um soldado poderia matar alguém no exército e tal né ele foi em serviço você pode você tá fazendo seu serviço você é combatente você pode Deus não vai te punir por isso né e no momento desse sobrevivência também vai entender no momento desse já é o que é a ira é um dos pecados querendo ou não é um dos pecados né a ira se não conseguisse então envolvendo a parte religiosa para mim já não dava entendeu por isso que eu falo pra mim já não dava mas eu entendo que com quem acontece por exemplo se um pai vai lá e chega e pega a filha estuprada igual falou alguma coisa do tipo assim e vai lá e mata ele tinha motivação ele tinha a raiva certa e ele tinha um momento certo foi aquilo ele fez você fala todo o contexto é exatamente tanto é que a lei que é ira pecado mas como o cara não vai vai ver uma cena dessa sua foto sua filha se estuprada que é humano a morte como como é um pecado mas é impossível não sentir mas o pecado ele é humano entendeu o ser humano é errado você chegar ver sua filha se estuprada você não senti nada achar normal não mas então mas é errado é o pecado na minha visão de mundo óbvio ele é humano e a gente comete esses pecados e um desses pecados seria a ida não é que você não pode sentir a raiva é que você utilizar a sua força para para tirar a vida daquela pessoa você vai tá vamos alongando o erro entendeu ele fez o erro você vai alongar o erro mas vamos nós brigou aqui agora aí eu saio daqui pego a arma falou nós brigou aqui eu vou ir lá matar tua mãe amanhã então mas eu sou humano se eu sou uma situação dessa eu posso querer te matar sim você vai defender uma pessoa é é claro que sim eu entendo isso daí existe isso existe esse tipo de crime o crime onde até a lei vê isso você pode matar alguém e ficar solto porque a lei pode falar não foi a gente uma defesa foi a gente uma defesa então o cara não tem que ser preso ele tirou a vida de alguém mas ele não cometeu um crime então pela lei existe isso né e já existe essa coisa mas existe também o outro lado e aí ele tem essas outras condenações ele tem condenação mista teve tanto de defesa quanto por outra parte né que foi o que ele contou pra gente mas queria agradecer por ter participado que agradecer por ter vindo dar no papo queria deixar aberto quer falar alguma coisa mandar um recado você falou tanto a juventude você podia falar alguma coisa é porque essa juventude de hoje aí nem todos tem que pegar a gente de espelho a gente já viveu mas viveu né e parar um pouco essas burrice deles aí que né é embalada tá acabando com a vida a vida deles mesmo não vai viver muito tempo né porque nunca pode trocar a noite pelo dia a noite é feito para dormir é o sono é completamente diferente bebida droga entendeu e um monte de coisa se jovem de hoje aí né vamos ajudar mais os pais vamos estudar se alguém entendeu e editar o corpo fazer bastante física porque a física o resultado dela não é agora o resultado você vai adquirir dela é do 40 50 pra lá você tá bem 67 anos pra lá pra lá hoje você faz física pá soco e monte de coisa todo mundo jeito não é isso não você vai precisar dela e para que tiver 40 50 anos 60 anos que a física segurar a carcaça da velhice agora você só fica comendo bebendo dormindo falando a vez dos outros beber balada droga o tempo tá correndo quando você pensar que não meu filho se você chegar isso aí viu esse jovem de hoje aí se chegar tá um monte de moleque todo morrendo aí pega a moto dele empinando moto no meio da avenida você vê uma coisa dessa criança procurando a própria morte que é isso é isso aí tem jovem de hoje aí pega a gente como como exemplo e tomar cuidado parar para pensar né vamos estudar com você alguém na vida né porque hoje eu passei por tanta coisa por tanta crueldade tanta maldade tanto sofrimento e eu queria voltar a ser jovem mas com as experiências que eu tenho agora eu queria se faria diferente completamente desde o primeiro momento lá do teu primo desde o primeiro não não queria o crime de jeito nenhum de jeito mas não pensei para pensar não para entrar para ser um assassino mas já que entrou né meu fazer o que eu já passei na vida não tá escrito cá eu só eu falo para você que já passei na vida não tá escrito mesmo eu já passei cada coisa mesmo pelo amor de deus tem muita coisa que já nunca contou e você nunca vai contar também muita coisa é que coisa que não pode de compromete né tem coisa que a vez tem crime a vez tem alguma coisa entendeu e pessoa não sabe né mas eles podem querer abrir alguma coisa para ver se você falar sempre das mesmas coisas que já foi julgado que eu fiz já foi julgado já foi julgado tem muitas coisas que não pode ser falado não pode você imagina você falar mas é isso né gente é que negócio né você pode ver no o erro do outro acompanhar a história do outro o depoimento do outro para a prevenir prevenir cometer o mesmo erro prevenir de cair no mesmo coisa você vê foi uma coisa foi levando a outra foi um primeiro erro lá no início ainda muito novo que levou ele para uma vida que foi indo foi indo foi indo foi indo e foi isso ele mesmo tá aqui contando perdeu toda a juventude não conseguiu formar família né não construiu uma família não construiu nada tá aqui preço é alto muito alto pagar um preço muito só não tá doente porque focou na parte do no físico entendeu só por isso ainda então eu me cuidei mas se me cuidasse não entendeu mas você se cuidou pensando até hoje eu pratico esporte não mas dá para ver todo dia de manhã eu pulo meu 45 minutos de cordinha 45 é umas três quatro vezes só hoje hoje eu rei seis vezes e depois flexões abertura pontapé no saco de areia soco mais uns 45 minutos e depois o banho de gelado vai ser todo dia isso mas você fazer isso pensando no futuro de ficar bem não vou falar tu aqui na cadeia eu vou fazer a física também se defender dos meus inimigos entendi não é teu lugar que você tinha um estilete uma faca para se defender então eu já queria até o apanho firme pontapé firme cabeçada firme né eu quero sacar você já tá preparado hoje não já faço para mim manter cada velhice você já matou alguém na mão se em armas e faca fez alguma arte marcial não mas eu acredito japonês né aquele que tomar faca mas quebra um braço mas quebra um pescoço mas que é que levar uma mulher que aprendi tudo isso aí é o que me salvou minhas vidas muitas vezes eu nem sempre foi na faca sempre foi na mão porque não tem lugar que funcionaram é tem brito então você tem que tá ligeiro tá ligeiro olha o bagulho louco a história é doida tá aí né mas quer deixar você vai ter algum trabalho algum livro alguma coisa assim que você tem o seu livro né é o primeiro volume agora vai estar saindo segundo quando quiser falar data pessoal não é o pessoal um era um amigo meu que teve lá na clínica ficou dois meses comigo lá vendo meu dia a dia e ele que tá escrevendo o meu livro mas você contar o que ela não desse capítulo o que que conta nesse livro um pouco se para minha vida todinha todos os crime tudo na vida todinha coisas que você também não falou entrevista vai dar lá é minha vida todinha essas coisas que você não pode falar agora em vida é você pensa em deixar alguma coisa escrita para depois que tu morrer ser contado então é isso aqui é inteligente ele ele já escreveu vários livros e é doideira porque é um a galera gosta de ver livro até de de crime que não é real imagina crime e ele tá contando tudo tem o volume 1 e aí o volume 2 vai ter história nova então mais histórias já tá no 10 capítulo o bom do livro é de minas gerais bom do livro é que ele não ele não vai te comprometer né pode ter ficção lá ou né vai contar lá não tem não tem como falar que aquilo é tinha que fazer isso que eu falei tinha que escrever um com tudo 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 e fala isso aqui só solta quando eu morrer para não dar ruim e aí deixar a história contada de verdade é mas é não é fazer um vídeo de 10 horas contando tudo deixa esse vídeo guardado aqui nesse pendrive quando eu foda que uns 30 anos aí se solta quando for acabou o negócio aí vocês conta o resto da história do pedrinho e eu quero agradecer a vocês devem dar oportunidade de falar um pouco legal né para o pessoal para o mundo inteiro aí né e e o barato é bagulho é louco é esse bagulho tá louco tá o fim do mundo e eu eu sinceramente todos nós somos pecador acho que eu não tenho nem mais pecado mas isso acho que é o pecado dos outros não é possível eu falei sempre passa ele te enganou eu sério é deus agora você frequenta muita igreja toda semana pegar em deus não tem passado pegar no diabo que não tá bom e já foi né então rapaziada muito obrigado por você que assistiu até aqui muito obrigado esse foi o primeiro episódio né máscara inauguração pedrinho certo aos poucos a gente vai óbvio é melhorando né vamos pegar na prática aqui tem vários episódios da hora para vir por aí essa semana de inauguração foi só a gente foda essa primeira que vai vir só a gente mas 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 pedidos mais pedido tu é um dos mais pedidos faz tempo já então muito obrigado por você que assistiu se inscreve aí já para participar deixa like comenta um monte espalha isso aqui para o mundo todo o pedrinho ele tem canal no youtube também né pedrinho tem qualquer nome do canal no youtube ele matado com pabllo silva então ele faz vídeo também tem só eu não viu não eu vi não já vi já vi vídeo você com bolinha de gude lá com o menino na rua uma criança é outro canal é esse pedido matador com jesus aí eu dei um break eu voltei com esse aí eu vi também sei lá na casa da sua irmã lá ela fez até um bolo se não me engano alguma parada de um vídeo ele faz um vídeo lá caseiro da vida dele comenta uns 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 assuntos naquele momento né e isso é o meu canal lá inscreve no meu canal inscreve lá rapaziada é só procurar tá bom pessoal então é isso valeu então valeu